Então, esta mesa especial que tem como objetivo discutir um pouco o plano diretor do Distrito Federal, a gente, dentro da nossa composição, nós temos o professor Renato Saboia, a Camila Meleronca, que também é pesquisadora sobre o tema, o professor Benito Wasberg e a Renata Florentino, que está representando, nesse momento, a Codeplan. Eu preparei uma fala breve, eu acho que mais para inteirar, para inseri-los no contexto do plano diretor, deixa eu só compartilhar, antes de abrir a fala de vocês, cadê o share screen? Eu acho que nem sempre, às vezes a gente desconhece um pouco sobre o objeto da nossa discussão de hoje, vai ser uma apresentação, acho que basicamente para inserir-los no contexto do plano diretor vigente. A gente vem desde 2018, com mais força, em 2019, no processo de revisão do nosso plano diretor. O plano diretor do DF, ele foi aprovado em 2009, teve uma atualização breve em 2012, por conta de uma ação de constitucionalidade em alguns dispositivos, mas, então, a gente tem um plano diretor e a estrutura geral de 2009, já no contexto pós-estatuto da cidade, esse processo de revisão, também a gente tinha um plano diretor de 97, ele foi uma revisão do plano diretor 97, já pós-estatuto, que teve início em 2005 e concretizou na lei complementar 803 em 2009, ele abrange todo o território do Distrito Federal, nós tivemos algumas dificuldades à época de abordar algumas questões, uma questão metropolitana, isso fica muito claro na leitura do plano, tanto que é um plano do Distrito Federal, estabelece apenas alguns indicativos de como tratar o entorno e vale destacar também um pouco da nossa complexidade normativa, então muita coisa aconteceu desde 2009, então esse é um pouco o desenho hoje do arranjo normativo que a gente tem que lidar no processo de revisão, nós temos um contexto de normas vigentes, como o Sistema Distrital de Unidade de Conservação, o plano de bacia do Rio Paranaíba, já feito, um plano diretor de transportes urbanos, um plano de desenvolvimento de transportes sob trilhos, um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, um plano diretor de saneamento básico, o plano de gerenciamento integrado de recursos hídricos, o próprio saneamento econômico e ecológico, tá, e diferente de algumas outras cidades, nós temos uma estrutura de, da direção de uso e ocupação do solo, que o plano diretor estabelece as marcas direitivas, nós temos uma legislação de uso e ocupação aprovada, tá, então a parte de uso do lote, parâmetros de ocupação, como coeficiente de aproveitamento, recuo, transformabilidade, não são definidos no plano diretor, mas sim nessas legislações complementares, que nesse caso abrange tanto a lei de desocupação do solo, quanto o plano de preservação do conjunto urbano tombado, tá, e outras leis que estão em desenvolvimento, como a lei de parcelamento do solo, plano de desenvolvimento rural, a lei de regularização, que acaba sendo uma necessária acomodação da lei nacional da 13465, o plano distrital de habitação e interesse social, que está em conclusão, e o sistema de áreas verdes permeáveis entre urbanas, que também vem, não é, uma camada pré-plano diretor, sendo trabalhado pela equipe de maneira paralela, tá, então, além de toda a complexidade da ocupação, de fato, e da legislação vigente, a gente tem esses arranjos institucionais normativos que precisam ser consertados no momento da revisão do plano. E, além desse arcabouço local, nós temos alguns marcos globais, tá, que o Brasil acaba sendo signatário, como o próprio ODS, que nos impõe uma necessidade de contribuir para a observância da meta nacional em relação aos objetivos de movimento sustentável, tá, que vão entrar realmente com força no PDOT 2030, e a própria nova agenda urbana mundial, que tem, entre diversos lemas, não deixar ninguém para trás, e o plano diretor acaba sendo o instrumento de tentar mediar esses conflitos e realmente agregar a maior parcela da população no seu, no seu, nos seus instrumentos e normas, tá, então, de onde viemos, eu acho que é mais para contextualizá-los do plano diretor, então, o plano diretor hoje, ele tem uma referência, ele define o que é zona urbana, o que é zona rural, com várias, várias outras, vários, vários outros planos, além de algumas zonas de proteção integral, que são essas zonas mais vezes, então, ele distribui o território e qualifica esse território, então, tem as zonas urbanas consolidadas, onde a área de infraestrutura é maior, e boa parte dessas cidades, assim, grande parte da Justiça Federal, ele passou por uma ação de Estado de elaboração, então, quase nada espontâneo, a despeito, acho que a única exceção seria as áreas de parcelamento irregular, tá, mas toda ação de projeto, existe uma ação ou do Estado da elaboração ou do Estado na aprovação, tá. E o plano diretor vigente, ele, dentro do seu princípio, ele trabalha com o princípio de cidade compacta, trabalha com o princípio de desenvolvimento urbano orientado ao transporte, então, nós observamos um pouco, bebemos um pouco da lógica essa discussão pós-estatuto da cidade de grandes projetos, os instrumentos de captura de valor, tá, vinculamos algumas áreas de operação urbana, aqui no Justiça Federal já tinham aplicação de outorga, tanto de direito de construir, quanto da alteração de uso, tá, mas a gente desenhou um modelo de território que está refletindo nesse mapa, onde a gente demarca algumas áreas que estariam integradas ao sistema de transporte coletivo, numa estratégia de polo multifuncional, estabelecer algumas áreas de grandes projetos de requalificação urbana, que passavam, tanto no desenho de um parcelamento, como a requalificação de espaços degradados, que é a estratégia de dinamização, tá, e buscando sempre uma descentralização, ou seja, a gente, desde sempre, a gente tem essa, a gente busca, em termos de normas, combater um pouco a concentração das atividades econômicas, a dependência que tem com o plano piloto, que é a região mais central, que é a região que concentra com maior quantidade de empregos, e também ele define, o plano diretor, as áreas de regularização, ou seja, aonde deve ser regularizado, se é uma regularização de interesse social, que aí a gente faz uma correspondência direta com as zonas especiais de interesse social, e também as áreas de oferta habitacional, essas são áreas estatais que são destinadas à oferta, tanto de interesse específico, ou seja, habitação de mercado, como também a habitação popular realizada pela nossa companhia habitacional. E eu não trouxe algumas imagens, acabei não trazendo, mas seria muito importante, eu acho que talvez algumas falas vão abordar um pouco, são os espaços que estão sendo criados, principalmente nas áreas de oferta, então a gente, quase que no meio tempo de 2009 para cá, a gente teve uma ação forte do Estado Nacional, no caso o governo federal, financiando a habitação com Minha Casa e Minha Vida, e já tivemos vários, isso já é crítica, já é bastante consolidada, do espaço que foi criado com a produção em larga escala do Minha Casa. Então, a gente construiu cidades de 15, 20 mil habitantes, com o recurso do Minha Casa e Minha Vida, que eu acho talvez o professor Renato, ele aborda um pouco essa qualidade do espaço público que está sendo criado nessas áreas de expansão e de oferta habitacional. Além desse cuidado com os conectores ambientais, assim, então a gente tem tanto o lado da oferta, da regularização desse modelo de cidade que se pretende, e a necessidade de observar as condicionantes ambientais, uma lógica de criar conectores, já um princípio de espaço, de sistema de espaços verdes. E uma lógica também de adensamento, então, que aí entra um próprio conflito que a gente observa no plano diretor, que é a previsão realmente, também nos princípios de diretrizes expostos no plano, que são bonitos, da consolidação, onde você sempre está intensificando o uso das áreas com maior infraestrutura, então são as áreas mais centrais, tem maior densidade de ocupação. Aqui nesse mapa, a gente observa onde está mais vermelho, o vermelho mais escuro, são as áreas mais densas, previstas no plano diretor, de acima de 150 habitantes por hectare, sem teto, o teto sendo dado pela capacidade de suporte, mas também grandes áreas de expansão, como, por exemplo, aqui na região sul, sul da rede F-150, que é uma região de baixíssima densidade, prevista como urbana grande parte desde 97, ou seja, mais de 22 anos, que até agora não se concretizou como uma área de ocupação, ou seja, uma área de baixíssima densidade com ocupação bastante rarefeita. E alguns desafios que nos impõem essa revisão. Então, apesar de ter todo esse arcabouço normativo, esse histórico planejamento, estrutura institucional capaz de dar conta dessa gestão, nós temos um território completamente... nem espraiado, está além de espraiado, porque nós temos várias ocupações urbanas acontecendo em zona rural desde 2009, então esse mapinha é um mapa que reflete muito o nosso desafio dentro do plano diretor, ou seja, dar conta de um processo de ocupação que não se conteve na zona urbana, avançou sobre a zona rural de baixíssima densidade, com relação econômica, às vezes com a zona rural, às vezes com a zona urbana adjacente, mas sem infraestrutura, sem qualidade, com custo tanto ambiental quanto social enorme, seja em relação à mobilidade, seja também em relação aos aspectos realmente socioeconômicos. Então, geramos, por exemplo, intensidade de 15 mil, 20 mil habitantes, que aconteceram em zona rural, apesar de o planejamento, de ter uma ação de planejamento que criava áreas de oferta habitacional e uma estratégia de regularização muito clara. Então, eu acho que só para encerrar, essa seria um pouco a fala de inserção um pouco do que é o plano diretor, hoje, do Distrito Federal. O processo de revisão está em curso, a gente tem planos de finalizar esse processo no próximo ano, só que a gente teve um impacto forte do Covid-19. Então, todo o nosso planejamento de iniciar o processo de discussão com a sociedade em 2020, ele foi, de certa forma, abortado. Uma maneira que a gente teve de tentar não parar o plano foi trabalhar com diagnósticos, trabalhar pensando em uma estrutura de gestão participativa, que foi instituída recente, no ano passado, onde existe um modelo de participação de construção inicialmente coletiva, onde a sociedade participa acompanhando, indicando representantes para compor os grupos de trabalhos técnicos da secretaria. Então, esse é um processo que está em elaboração, foi feita a conclusão agora, no dia 28 de fevereiro, da última chamada desse ciclo do CGP, e agora, no dia 19 de abril, vai ter a votação. Então, acho que é um pouco essa a minha fala inicial, e eu vou seguir aqui a ordem, só um minutinho, que está a mesa de falas, para ordenar aqui. Então, essa aqui é um pouco a minha fala inicial, e gostaria de passar a palavra, não sei se a Renata já entrou. Entrei. Pronto. Então, aqui na sequência, nós temos a fala da Renata, logo em seguida, a fala do professor Renato Saboia, na sequência, o professor Beni, falando sobre a atualização da leitura do DF, e, por fim, a Camila Maleronca. Renata, fique à vontade. Tá. Vou começar a compartilhar a tela aqui. Vou dizer que é um esforço fazer uma apresentação para o Vicente e para o professor Beni, porque é muito difícil ter algum dado que talvez eles não tenham visto, mas eu garanto que, pelo menos dois, hoje, do que eu trouxe, são inéditos para vocês dois também. Para o resto da mesa, eu espero que mais, mas para vocês, pelo menos dois, para evitar um déjà vu, ou mais do mesmo, nessa carência de informação nova é que, às vezes, a gente está sem senso, sem piedade, a gente se virando com a produção de dados do Como Pode durante a pandemia. Não é só o processo participativo que foi prejudicado, é o processo de produção também de algumas informações também. Enfim, muito prazer a todo mundo que eu ainda não conheço. Eu sou Renata Florentino, sou socióloga de formação e estou aqui pela Codeplan, que é a companhia de planejamento do GDF, uma estatal voltada para a pesquisa. Para quem não é de Brasília, eu digo que a gente tem um papel como se fosse o da João Pinheiro, de outros institutos, mas talvez até mais necessário aqui no Distrito Federal, porque, como a gente é um ornitonrimco federativo, não é município, não é estado, mistura um pouco, então o recorte das pesquisas da Codeplan, pegando essa dinâmica das regiões administrativas, ele cumpre uma lacuna que às vezes só os dados do IBGE não dão conta para cá. Bom, hoje eu recebi um kit do Movimento Nossa Brasília, que organiza o mapa da desigualdade desde 2016, com umas fotos lindas. E eu pensei, nossa, em tempo de pandemia, eles estão mandando press kit, enfim, onde que a gente vai fazer isso circular? Então, eu escaneei as fotos que eu recebi deles para usar na apresentação hoje, para fazer jus ao uso do material que eu recebi hoje pelo correio, que eu sei que foi feito com muito carinho. E, né, só um parênteses, o material que é de divulgação do mapa das desigualdades, que é uma leitura que a sociedade civil faz justamente dos dados da Codeplan para medir a questão da desigualdade entre as regiões administrativas. E um dos cases que eles trabalham, enfim, que não tem muito como fugir dele, é o da estrutural. Não sei se o Vicente comentou, porque eu perdi o começo da apresentação dele, mas tem uma parceria da SEDU com a Codeplan que resultou no índice de vulnerabilidade social, o IVS, justamente para subsidiar o PDOT, e a estrutural é um dos lugares, enfim, identificado com maior vulnerabilidade no território. Enfim, e essa foto está nesse press kit que eu recebi hoje, né, que trabalha a desigualdade no DF, de uma dessas regiões administrativas. E, enfim, queria essa imagem de fundo para vocês, para algumas das outras informações que eu vou colocar aqui para frente. Isso aqui é fruto de um estudo da Codeplan sobre a distribuição espacial do nosso mercado de trabalho. Não é novidade, esse aqui eu sei que é um ponto batido, mas eu queria que a gente ficasse em mente desses deslocamentos, né, muito concentrados no plano piloto, em segundo lugar, em Taguatinga, né, enfim, o deslocamento das pessoas motivado por trabalho, mas, e aí um dos dados novos que eu vou trazer para vocês hoje está ligado a esse mapa, não necessariamente relacionado ao deslocamento ou a questão do emprego, mas a questão da concentração da massa salarial. A gente sabe que as pessoas se deslocam porque precisam, né, para ganhar vida, para gerar renda, muitas vezes porque essa renda não pode ser gerada, enfim, no seu mesmo local de moradia. Mas, aí é que está uma das grandes questões, eu acho, que vai para o PDOT. Ainda não é essa informação nova para o Beni, para o Vicente, vai chegar. Mas isso daqui é um levantamento que o ITDP fez com várias cidades do mundo, várias capitais, da distribuição da população entre os grandes, enfim, corredores de ônibus, corredores de transporte, nas cidades. Qual que é o percentual da população que mora perto dessas grandes vias de deslocamento, né, seja metrô ou BRT, esses foram os dois critérios dessa pesquisa. Comparando com cidades brasileiras, a gente vê que pode melhorar. Eu nem quis, nem queria, na verdade, colocar cidades de fora do país para a gente, de repente, não ficar com autoestima baixa, né, a gente que é daqui de Brasília. Mas, enfim, para sanar eventuais curiosidades, coloquei algumas. Então, quando a gente fala do espraiamento aqui em Brasília, aqui no DF, que é uma questão que eu vi que o Vicente abordou na apresentação dele, quando a gente fala do custo que isso vai ter para o transporte, basicamente, é isso daqui. se a gente olha, Rio de Janeiro, que tem um transporte público que, enfim, é muito mal falado pela população local, mas a gente sabe que, espacialmente, ele conecta muito mais o território do que diversas outras capitais. Quando a gente vai para Belo Horizonte, que é uma capital, enfim, que não é megalópole como São Paulo, né, enfim, talvez seja até mais comparável com a gente do que Rio-São Paulo, que está aí com 28% da população morando perto de corredores de transporte. São Paulo, que é a nossa megalópole ingovernável, né, está com 25% da população e, quando a gente vai para o DF, a gente tem 17%, que é muito baixo. É muito baixo para o Brasil, é mais baixo ainda internacionalmente e é em função desse espraiamento, dessa baixa densidade que a gente tem e dessa oferta de moradia, seja irregular, seja regular, em locais afastados, né, é uma falha que teve no Minha Casa Minha Vida no Brasil inteiro e é uma falha que a ocupação irregular da oferta de moradia tem também aqui no DF, seja na pauta da condominização ou seja até nas RAs mais recentes, né, que foram criadas até com apoio governamental. Então, esse é um dos preços que a gente paga. Se a gente olha para outras, enfim, cidades latino-americanas, elas têm um desempenho até maior do que as nossas outras cidades que já estão num desempenho melhor aqui no Brasil, né, Quito, Cidade do México, Buenos Aires, um, né, é quase um 7 a 1 aí do Maradona com Pelé para a gente. E se a gente vai para a cidade mais rica, né, mas que é a outra cidade administrativa que tinha para comparar com Brasília, Washington, no país do automóvel, ainda assim, uma concentração populacional muito mais perto, né, dos grandes meios de transporte do que a gente tem. E é isso daqui que gera aquelas questões tostines, né, como melhorar? A gente faz, então, mais BRT, mais metrô e fica nessas pautas, não, tem que ter metrô para Planaltina, para Sobradinho, ou tem que mudar a oferta habitacional, né, ou tem que adensar perto desses grandes corredores de ônibus, de transporte, né, que é meio essa pauta do planejamento orientado ao transporte. Enfim, e aí geram essas questões para resolver que a gente sabe que, na verdade, é um misto de todas e pela fala do Vicente é isso mesmo que a gente tem em mente. Aí, só de curiosidade, né, o critério do que que era o próximo, né, a esses eixos de transporte era um quilômetro de distância, presumindo que isso dá até 15 minutos de caminhada. No Brasil, foi feito com os dados populacionais do censo de 2010, né, a gente ainda não tem o último censo para atualizar, e a leitura da infraestrutura de transporte é de 2016. Então, é claro que todos esses dados já mudaram em todas as cidades, né, seja pela dinâmica populacional, seja pela oferta de novas infraestruturas de transporte, mas radicalmente a gente sabe que a gente não vai ter passado São Paulo, né, por mais que a gente possa ter melhorado o desempenho, né, nessa época de 2016, por exemplo, o corredor de ônibus da PTG não estava funcionando. Talvez haja uma dúvida, até hoje em dia se vai dar para considerar um corredor de ônibus na sua plenitude aí como um BRT ou não, mas enfim, a gente sabe que pode ter tido avanços em todas essas cidades, né. Aí, valorizando o press kit de novo, né, uma foto de um ponto de ônibus na Ceilândia, aqui em Brasília, provavelmente, pelas outras informações, as pessoas vindo para o plano piloto. E aí fica a questão, esse é o desenho, enfim, o plano piloto maior, o polo, né, atrativo de pessoas aqui no DF, é o desenho de onde elas vêm até chegar no plano piloto. No segundo lugar, a gente tem Taguatinga, mas enfim, é gritante a diferença, né, do primeiro para o segundo lugar, mais, opa, aí eu vou vir para esse dado, que é por que que elas vêm para o plano piloto, que não é só uma questão da quantidade da oferta do trabalho, é a questão do quanto se paga pelo trabalho feito no plano piloto. Então, isso aqui é a concentração da massa salarial pelo local de trabalho. Significa que, mesmo que a pessoa arrume trabalho, o mesmo trabalho, vamos colocar, em outra RA, ela vai receber uma remuneração inferior. Então, por isso que as pessoas disputam tantos trabalhos aqui, não é só pela quantidade de oferta, mas é pela remuneração pelo pagamento. Então, a gente tem mais da metade, enfim, da produção de renda no DF sendo feita no plano piloto e é uma concentração maior do que a oferta. Se a gente olha para a oferta de postos de trabalho, é assim, 40% dos postos de trabalho do DF estão no plano piloto. Mas, quando a gente olha para a remuneração, é uma concentração ainda maior, é 60% da renda produzida, renda salarial, produzida no DF é produzida no plano piloto. Isso aqui é uma concentração maior do que o índice de higiene da gente quando a gente vai ver a distribuição de renda pela população. Isso aqui é a maior concentração, na verdade, que a gente tem no DF. É maior do que o nosso índice de higiene, é maior do que a concentração de postos de trabalho. Isso aqui é a concentração da produção da renda. E isso aqui tem talvez desafios ainda maiores do que aquele Tostines que eu tinha comentado antes, assim, vai adensar ou vai remediar e fazer metrô ou os dois. Enfim, isso aqui são desafios ainda maiores e talvez acho que coloque para a equipe do PDOT ponderações de análise de conjuntura do mercado de trabalho no DF, enfim, com o setor de serviços que a gente tem aqui, que é muito forte e, enfim, de onde vem boa parte dessa produção de renda, além do serviço público. A gente pode até mudar parte do serviço público para Taguatinga, que é uma tentativa de muitos anos, do centro metropolitano e tudo, mas digamos que ainda não vai mudar tão substancialmente. Já era Taguatinga que estava na segunda posição. Enfim, isso aqui é uma concentração muito mais delicada do que todas as outras que a gente habitualmente trata aqui no Distrito Federal, essa concentração da massa salarial, é isso. Se postos de trabalho está na faixa dos 40%, a massa salarial está na faixa dos 60%. Isso aqui é talvez a concentração mais delicada de se trabalhar aqui no DF. E aí gera as limitações de escolhas e de possibilidades, assim, como que a gente vai mudar o desenho dessa cidade lidando com esse desenho da distribuição da produção da renda no espaço. Aí uma concentração que é um pouco menor, mas que é interessante de ver, na verdade é muito menor e justamente por isso é interessante de ver, que é o seguinte, as pessoas ganham a renda no plano piloto, 60% da renda ganha no plano piloto. Onde que as pessoas vão gastar? O plano piloto cai para 20%. Então, quando a gente sai da ótica da produção, vai para a ótica do consumo, essa distribuição espacial é muito diversificada, na verdade, muito mais diversificada, o que mostra a motivação daquele fluxo. As pessoas realmente vêm ganhar o pão para gastar localmente nos outros lugares. E aí, na hora que a gente vê o potencial de gasto, digamos assim, nos locais, que é mais distribuído, talvez isso dê inspirações para outras desconcentrações a serem feitas no DF. Na hora que a gente vai para gasto, a gente para de falar só de trabalho, é claro que tem todos os postos de trabalho que são gerados a partir do consumo de algumas famílias, mas a gente tem uma potencialidade, talvez, uma diversidade de ações dos planos de desenvolvimento local, seja que o instrumento for, o próprio PDAT, para aproveitar esse gasto muito mais distribuído espacialmente. E, aí, como isso aqui não coloca aquele Toshines tão de forma determinante, justamente porque ele abre outras possibilidades, que aí dá para fazer outras abordagens. A gente sai definitivamente agora daquela lógica Toshines, tem que adensar, tem que fazer o canal, enfim, etc. E aí, eu vou voltar só para outros dois slides, que é o seguinte, aí aqui está um dos dados que eu acho que nem o BN nem o Vicente viu. Isso aqui é da população que a gente tem no mercado de trabalho no DF, ocupada, que vai a pé para o seu trabalho. E é isso separado por grupos de renda e quem tem não tem carro. E aqui, a gente tem uma surpresa que é o seguinte, um dos grupos que mais vai a pé para o trabalho por não ter carro é o grupo de alta renda. Óbvio que, em termos percentuais, é muito pouco, se for para distribuir na população, quem anda mais a pé é pobre mesmo. Mas nesse recorte aqui, a gente tem um vislumbre de uma qualidade de vida e de um privilégio que é morar perto de onde a renda é produzida. A gente só tem essa distribuição aqui do 28%, que é o seguinte, o grupo de alta renda que não tem carro, é a primeira coluna, a primeira linha. Esse 28% aqui que dá a conta de ir a pé para o seu local de trabalho para ganhar vida mesmo tendo uma renda alta e aí pode até não ter um carro porque não é obrigado a percorrer grandes distâncias, não precisa pegar ônibus, etc. Isso aqui poderia ser um modelo vislumbrado para outros grupos, que esse deslocamento fosse possível, não como uma penalidade que muitas vezes o deslocamento a pé é uma penalidade pela falta de recurso para a passagem do ônibus ou pela falta de recurso para a aquisição de uma moto ou de um carro, mas uma possibilidade que é o que acontece nesse grupo. Andar a pé no caso desse grupo é uma possibilidade, não é uma necessidade. Renata, só um minutinho, só complementar, talvez, só para inserir melhor, o grupo 1 é quem recebe acima de 15, grupo 2 a média é 7, grupo 3 é 3,5, grupo 4 é 2 mil reais, renda familiar. Obrigada pelo complemento, eu falei que ia trazer das novas, mas para quem nunca viu eu esqueci de explicar como ele é feito também. Aqui no DF, gente, a gente agrupa as regiões administrativas por faixa de renda, então é isso, o grupo 1 são as regiões administrativas de mais alta renda, que é essa faixa que o Vicente falou, grupo 2, renda média alta, grupo 3, média média, grupo 4, baixa já. Enfim, então tem uma distribuição concentrada, basicamente, mas não necessariamente estritamente radial, mas basicamente inspirada radialmente, quanto mais próxima do plano piloto, maior a renda, vai se afastando, a renda vai caindo. Não é um desenho radial tão bonitinho, mas a lógica da segregação é por aí. Enfim, e aí, esse é o do ônibus? Não, esse é o do carro. Quando a gente vai para o outro extremo, para deixar visível que é de fato um privilégio, quem vai de carro para o seu transporte? Aqui de novo por grupo de renda e por posse de automóvel. Agora, deixa eu só confirmar, o Vicente e o Beni já tinham visto aquele 28%, porque eu mesma eu vi ele ano passado só e fiquei muito surpreso, achei muito curioso, o 28% do grupo 1 que é da mais alta renda e vai a pé para o seu trabalho. Esse era um dos dados, o outro era da massa salarial, eram esses dois que eu achei que eram inéditos para vocês. Não sei se foi, mas enfim. Aí aqui, está quem vai de carro para o seu trabalho, ganhar a sua vida e também pela questão da faixa salarial, pelo grupo de renda, e pela posse do automóvel. É muito visível quem que congestiona as vias, a gente tem de fato os grupos de maior renda associado, assim, posse e renda, posse e uso do automóvel pela renda. Mas aí eu acho curioso também a gente ver que mesmo quem não possui carro na faixa de renda mais alta é o que mais consegue utilizar carro para ir para o trabalho. carona, enfim, táxi, que está computado aqui também. Ou seja, a pessoa não precisa ter o carro, mas pela renda dela ela consegue utilizá-lo de outras formas. O que deixa mais visível ainda é que esse 28% que consegue ir a pé é um privilégio de fato, não é uma questão de necessidade, de falta de escolha. Isso aqui é um privilégio ou um direito sendo exercido. Assim, é um privilégio na configuração que a gente tem hoje, mas na verdade é um direito sendo exercido que poderia ser exercido pelos outros grupos também. Então, o que a gente tem? Aquela questão do espraiamento, da baixa densidade prejudicando, a gente dá conta de transportar a nossa população com qualidade, habitando próximo dos grandes eixos de transporte. A gente tem essa oportunidade ou privilégio de perceber que, enfim, essa conjunção pode aumentar a acessibilidade a pé, o deslocamento a pé na cidade, como já acontece para o grupo de mais alta renda, mas atualmente como privilégio e podendo ser um direito para a população. Essa necessidade da gente aumentar a oferta habitacional justamente nos espaços disputados que são acessíveis para os grandes corredores de ônibus ou nos espaços disputados onde o deslocamento a pé é para o seu local de trabalho. Permite uma massa salarial grande, não adianta você andar a pé e não conseguir um posto de trabalho bem remunerado, que eu acho que é aí que está a grande questão. Se a gente olha, se idealiza muito o deslocamento a pé, mas a gente vai ver onde ele é mais feito nas RAs, nas nossas cidades pequenas, nas nossas cidades administrativas, na verdade, ele é uma limitação da produção de renda da pessoa. Ela anda a pé porque não tem dinheiro para andar de outro meio de transporte e ela está atrelada a uma busca de oportunidade no mercado de trabalho e de baixa remuneração. O pior cenário é esse, na verdade. Enfim, isso está atrelado à questão dessa dinâmica de oferta habitacional e eu imagino que o Beni vai trabalhar isso que aí a gente tem que sair um pouco, talvez, das expectativas, eu acho que ainda mais pelo ciclo econômico no qual o país se encontra e deve permanecer por um tempo, de um fetiche que tinha, o último, até das grandes obras de transporte, que era uma daquelas apostas do efeito Toshines, da resposta Toshines, você resolver através de grandes obras de transporte de infraestrutura, o acesso da população ao mercado de trabalho, pensando nesse desenho. Mas, se a gente só fica na remediação desse desenho, enfim, a gente tentou ficar na remediação desse desenho através dessa aposta das grandes obras que não saíram do papel e não saíram do papel numa época que a gente ainda tinha dinheiro para gastar, o quase um bilhão do BRT Sul, o mais de um bilhão do estádio, o um bilhão do centro metropolitano numa época que a gente tinha lastro, digamos assim. E, quando a gente vai para o cenário que a gente está, se na época que tinha lastro já muita coisa não saiu do papel e o que saiu a gente sabe que, enfim, de expectativa é realidade. A gente ficou um pouco aquém do que a população esperava se beneficiar dessas obras, agora, num ciclo em que a fartura é muito menor, de que adianta continuar apostando nessas grandes obras de transporte. Então, eram essas informações que eu queria trazer, não sei se é da massa salarial e do 28% do Grupo 1 andando a pé, de fato, eram inéditas. Essa, de onde as pessoas ganham, mas de onde as pessoas gastam, que está muito mais atrelada ao seu local de moradia. Eu espero que também seja útil para essas discussões sobre o PDOT e aí encerro com isso que é assim, o que custa para a nossa sociedade brasiliense apostar tanto no deslocamento por automóvel e é uma oficina da estrutural com padrão de habitação bem popular com carro elevado para ter sua manutenção sendo feita. E aí, estou aguardando, então, agora a apresentação do BN que eu aposto que vai dialogar muito aqui com a gente. Obrigado, Renato. Esses dados que você falou eram novidades, principalmente, a gente tem acostumado a sempre trabalhar a base do emprego a partir da RAIS, mas a massa salarial é algo que a PEDAD já traz e isso é algo que a gente tem trabalhado um pouco no plano diretor, mas nunca nessa abordagem que você fez da localização da massa. E o interessante é que, como a gente tem acesso aos microdados, a gente consegue ter essa localização no nível bastante desagregado. Então, na hora que eu jogo essa base junto com a localização das empresas, da RAIS, isso nos dá um panorama que, por exemplo, que a RAIS não traz, que é o valor dos salários. Bem, eu acho que agradecer à Renata, logo em seguida já passo a palavra ao professor Renato Saboia, que vai apresentar cujo título é Plano de Diretores e a Vida nas Ruas. Eu só esqueci de pedir uma orientação, acabei controlando um pouco o tempo da Renata aqui no privado. Nós temos cada um 20 minutos para falar, mas você seguiu a risca, Renata, o tempo. Então, eu só vou, estou controlando o tempo, quando estiver perto de acabar, eu vou falar com vocês no privado, mas eu acho que a sala está bastante tranquila, a gente está no horário e vai dar tudo certo. Está bom, professor Renato? Legal, obrigado. Vocês conseguem me ouvir bem? Conseguimos, sim. Está ótimo. E aí está aparecendo a apresentação, não é? Tá. Bom, então, boa tarde a todos e todas. Queria começar agradecendo pelo convite, muito legal poder participar dessa mesa, ouvir os colegas e as colegas aí falando sobre tantas coisas interessantes. Bom, eu vou falar de uma perspectiva acho que bastante diferente do que a Renata falou e também diferente dos colegas que vão vir depois, tentando fazer um pouco dessa relação dos planos diretores e a questão da vitalidade urbana e da forma urbana. Deixa eu ver se passa só um pouquinho. primeiro coloco essa pergunta, como a forma da cidade, a forma das edificações pode contribuir para estimular espaços com vitalidade, diversidade de pessoas e segurança? E aí eu levanto dentre as muitas possibilidades, a gente não vai ter aqui tempo para explorar todas elas, mas dentre as muitas possibilidades eu destaco essas cinco questões, que a forma da cidade pode otimizar distâncias, ela pode aproximar pessoas, ela pode aproximar atividades, ela sobrepõe movimentos na cidade e ela mistura os diferentes. E aí, dentro desse recorte que eu acabei escolhendo aqui para conversar hoje, eu destaco dois âmbitos em várias escalas. o primeiro seria a configuração do sistema viário e o segundo é o que eu chamo de arquitetura da rua, que são, na verdade, as minhas áreas de atuação, as áreas que eu tenho estudado e aí nessa apresentação eu estou tentando fazer uma relação disso com a questão do plano diretor, da regulamentação, da legislação. Então, começando pela configuração do sistema viário, esse mapa aqui eu sempre mostro nas minhas apresentações, porque eu acho ele muito revelador da força que o sistema viário tem e da força que as relações que ele acaba estabelecendo tem sobre as dinâmicas urbanas de uma maneira geral. Então, isso aqui é um mapa, a gente poderia simplificar para não entrar muito em detalhes, mas um mapa de acessibilidade de Berlim antes da queda do muro. E a gente vê que aqui à direita a gente tem áreas de maior acessibilidade, áreas que acabam sendo mais centrais para esse conjunto, e aqui à esquerda outras áreas em vermelho que também são mais centrais para esse outro conjunto que é completamente desconectado do outro. E depois que o muro cai e esse sistema ele é recosturado e reintegrado, então, as áreas de maior acessibilidade mudam completamente, esse ranking do que é mais acessível e do que é menos acessível muda completamente. E áreas que antes estavam na periferia eram áreas distantes, em média, do resto do sistema, agora passam a ser a estar entre as mais próximas de todo o sistema. E isso, como todo mundo sabe, teve repercussões profundas na dinâmica urbana da cidade, no que mudou ali, em como os usos e densidades e renovações acabaram acontecendo depois da queda do muro. Um outro exemplo da força do sistema viário é essa comparação entre dois recortes urbanos muito diferentes, um bem central, o centro de Florianópolis, o outro já na periferia de um município vizinho a Florianópolis. E eu tenho aqui demarcados três polígonos que representam a área que seria acessível a partir do sistema viário, se eu andasse 200 metros, 400 metros e 800 metros. Então, aqui na área central, com um tecido bem conectado, com quadras curtas, etc., eu consigo acessar uma área que já é bem maior e mais bem distribuída do que a que a gente vê aqui na direita. E a mesma coisa para os demais raios. Então, o sistema viário, ele consegue proporcionar um maior alcance a partir de um mesmo ponto ou, ao contrário, restringir bastante esse alcance, restringir a nossa oportunidade, a nossa capacidade de alcançar num determinado raio pela malha, habitações, comércios, instituições, todo tipo de atratores do sistema urbano. e essas desconexões, elas também acabam sendo muitas vezes usadas para impedir que pessoas se encontrem, e muitas vezes não quaisquer pessoas ou pessoas aleatórias, mas pessoas de determinados grupos sociais. Então, a gente vê aqui um exemplo também no município aqui vizinho a Florianópolis, uma área de baixa renda, uma área de alta renda que estão contíguas praticamente, uma a outra, mas que pelo tecido a gente, para poder ir de um lugar para o outro, a gente precisa dar uma volta, então aqui não existe um muro, mas é quase como se existisse, todas as vias que chegam até aqui, elas param, elas se interrompem e elas impedem que essas pessoas consigam se encontrar de uma maneira muito mais fácil. Então, se porventura alguém quiser encontrar essa outra pessoa, tem que fazer todo esse caminho e dar toda essa volta para chegar até lá. E aí a gente, extrapolando isso para as cidades brasileiras, eu imagino que Brasília e a sua região metropolitana tenha exemplos disso também, em que a gente vive em cidades que normalmente são muito espraiadas, espalhadas, com muitos vazios urbanos, que são um problema, todo mundo sabe disso, mas que também são uma oportunidade, uma oportunidade de a gente reconectar tecidos, de a gente criar condições para que pessoas consigam se encontrar novamente. Então, a gente pode fazer um tipo de intervenção desse, que continua separando essas vias, continua impedindo o fluxo, continua dificultando com que pessoas de diferentes classes sociais, que também está acontecendo aqui, de alta e baixa renda, se encontrem, ou a gente pode ter, bom, então aqui a gente, para uma pessoa vir, ela teria que dar toda essa volta se a gente considerar que aqui a gente tem um espaço público, por exemplo, mas a gente pode falar de qualquer outro tipo de espaço que pudesse agregar pessoas de diferentes classes sociais, ela teria que dar uma volta grande e complicada para poder chegar até lá, ao passo que se a gente tem um outro tipo de tecido que se aproveite dessas possibilidades de conexão, a gente consegue ver que seria muito mais provável que pessoas desses dois bairros pudessem se encontrar nesse espaço público, pensando que aí tenha, por exemplo, um equipamento, uma pista de skate, que os jovens desses dois bairros pudessem se encontrar, se ver e até mesmo desenvolver algum tipo de interação social, algum tipo de relação mais duradoura. Então, tudo isso são exemplos de como o sistema viário pode nos ajudar ou nos prejudicar nessa busca por cidades com mais vitalidade. E não apenas isso, ou talvez justamente por causa disso, o sistema viário é um elemento crucial para a gente entender outras dinâmicas também. Então, como ele está muito ligado ao movimento, ele acaba também estando muito ligado à distribuição geral de uso do solo. Então, isso aqui é uma imagem de Curitiba, foi gerada a partir dos dados do Cadastro Nacional de Endereços, do IBGE, e a gente vê aqui pela escala de cores, quanto mais próximo do vinho, a gente tem uma maior proporção de usos não residenciais e dá para ver de uma maneira muito clara como existe essa lógica viária, essa lógica dos eixos na distribuição dos usos do solo. A gente tem um pouco dessa tendência a trabalhar com manchas e até mesmo pensar centralidades como centros isolados de diferentes tamanhos e diferentes hierarquias, mas, na verdade, esse uso do solo tem uma lógica muito mais espalhada, muito mais complexa, muito mais pervasiva por esse sistema todo. E aí é interessante essa questão da escala, então o sistema viário e a configuração atuam em diferentes escalas ao mesmo tempo. Então eu tenho, por exemplo, vias que estabelecem conexões importantes na escala da cidade como um todo, na escala da metrópole, vão atrair alguns tipos de uso. Vias que tem uma, que realizam conexões entre bairros vão ter outros tipos de uso e vias mais locais pelas quais não passa muita gente vão ter outro tipo de uso ainda. E muitas vezes a gente tem vias que tem, que estabelecem essas relações ao mesmo tempo, ao mesmo tempo é uma via que conecta grandes porções da região metropolitana, mas também é importante no bairro e assim por diante. Então essas lógicas vão se sobrepondo de uma maneira muito mais complexa do que normalmente a gente está acostumado a considerar. E aí o segundo âmbito seria o que eu chamo de arquitetura da rua, esse conjunto de ambiências, de usos, de formas, de conexões, de permeabilidades visuais e de acesso que no seu conjunto conformam esse ambiente da rua e que também tem implicações importantes para a vitalidade. Então basta a gente contrastar essas duas ambiências. Aqui a gente tem usos no térreo, a gente tem mesas na rua, a gente tem uma edificação super próxima do espaço público, a gente tem uma grande permeabilidade visual, é fácil se houver necessidade de ter um contato de alguém lá de dentro com uma pessoa aqui fora ou ver o que está acontecendo na rua, ao passo que aqui a gente tem grandes superfícies muradas, fechadas, baixa visibilidade, pouca interação entre o que está acontecendo na rua e dentro do lote. E esse diagrama é um diagrama já bem conhecido também do Richard Rogers que mostra a mesma densidade em três configurações diferentes, três arquiteturas da rua, arquitetura do espaço público completamente diferentes. E a grande preocupação é que a tendência nas cidades, tanto pelo mercado imobiliário quanto às vezes até mesmo impulsionado pela nossa legislação, é de caminhar no sentido desse segundo tipo, desse tipo mais isolado, mais impermeável, mais distante da rua e menos amigável aos usos que promovam essa interação. Então, aqui não vai dar tempo, mas a gente tem desenvolvido pesquisas e assim como nós também há muitos outros pesquisadores e pesquisadoras, principalmente nos últimos dez anos, que têm investigado de uma maneira empírica a relação dessas características da arquitetura da rua com o movimento de pedestres, com a vitalidade, e realmente a gente tem encontrado que esses tipos que são mais compactos, mais permeáveis, mais próximos às ruas, eles possibilitam um maior contato visual, eles têm uma maior superfície de contato com a rua, um menor custo para entrar e sair dessas edificações e uma maior adequação para o comércio. Então, isso tudo acaba resultando em uma maior quantidade de pessoas caminhando e usando esses espaços do que nessa outra configuração que tem tudo ao contrário, uma menor possibilidade de vigilância natural, menor contato com a rua, maior distância e custo para entrar e sair das edificações e na adequação para atividades comerciais. Então, entrando um pouco agora no plano diretor e tentando fazer essa costura entre esses dois temas, a pergunta que eu coloco é isso, como é que a gente pode alcançar essa cidade na escala do pedestre a partir de regulamentações, a partir de leis, de zoneamentos e do plano diretor? Eu trago três pontos relativamente simples, mas que eu acredito que poderiam contribuir para esse debate. O primeiro deles é entender os princípios básicos da elaboração de políticas urbanas. O que são políticas urbanas? e no centro do entendimento do que é política urbana está o conceito de decisão, decisões coletivas. Fazer política urbana é tomar decisões coletivas, ou seja, decisões sobre o que a gente acha que é o mais interessante ou que é o mais importante para o conjunto da sociedade, identificar em que situação a gente está agora e identificar como que a gente pode fazer para passar do estado atual para esse estado futuro que a gente acredita que seja o melhor. Mas são sempre decisões e decisões são complexas, decisões são processos muito complexos, existem muitos tipos de decisão para começar, então a gente pode tomar decisão por voto simples, voto de maioria, unanimidade, a gente pode ter uma pessoa que a responsável é ela que vai decidir de qualquer forma, mas ela pode primeiro consultar o conjunto das pessoas e depois decidir, ou ela pode decidir sem consultar, a gente pode ter sorteio, a gente pode delegar para outros atores, então é importante entender que uma política pública ela é uma maneira de intervir nos processos decisórios que criam e produzem e reproduzem a cidade, e aí existe um pouco uma certa visão distorcida de que o plano diretor seria quase como que uma prisão, um mecanismo que obrigaria pessoas a tomarem decisões na direção que a gente quer, e isso é um erro, isso é um erro porque na verdade o plano diretor é um dos instrumentos, é um dos fatores que influenciam na tomada de decisões, então a gente tem interesses pessoais, a gente tem a visão de mundo, ou seja, como a pessoa acha que o mundo funciona, o que a pessoa acha que é importante no mundo, seus valores, seus princípios, interesses corporativos, interesses institucionais, a própria propensão ao risco, se a pessoa está afim, está disposta a arriscar numa solução desconhecida, por exemplo, ou se ela é mais conservadora, a própria questão da corrupção que a gente está cansado de saber, as incertezas, num processo de elaboração de política, a gente nunca tem todos os dados, a gente precisa saber lidar com incertezas, minimizar quando é possível e aceitar quando não é possível, e quando a gente pensa que isso é uma decisão coletiva, então não é só uma pessoa, então mesmo no âmbito de uma pessoa só, a gente já tem uma série de complicações, mas quando a gente imagina que são diferentes grupos, com diferentes valores, diferentes propensões ao risco, bom, o plano diretor ele acaba ficando ali uma partezinha pequena disso, ele se insere num complexo de fatores que influenciam as decisões, e eu acho que é bem importante a gente entender isso para poder pensar como é que o plano diretor pode se inserir de uma maneira que seja mais eficiente que não seja totalmente utópica, mas que leve em consideração essa realidade, mas também que não se submeta a essa realidade de uma maneira totalmente acrítica, que é uma coisa que a gente também vê nos planos diretores, muitos planos diretores que simplesmente aceitam as tendências que estão aí, formalizam ali, por exemplo, aquela distribuição de uso, aquela distribuição de densidades, e pronto, ou seja, como é que a gente pode pensar um plano diretor que não aceite passivamente isso, que dialogue com a realidade sem também tentar se impor a ela de uma maneira irreal. E aí a gente adiciona mais uma camada de complexidade pensando que a gente tem agentes de naturezas diferentes, agentes públicos, agentes privados que estão sujeitos às vezes a normas e leis diferentes, e claro, possuem todas essas outras diferenças em termos de preferências e visões de mundo. Um segundo ponto diz respeito à necessidade de pensar os instrumentos de uma maneira integrada. Então, quando a gente fala em escala do pedestre, a gente não, talvez, muitas vezes, acabe associando automaticamente a escala local, a escala da rua, aquilo que eu comentei ali da arquitetura da rua. E, no entanto, a gente viu ali que a relação de um lugar, de um espaço com o restante da cidade em diferentes raios é tão ou mais importante que aquela escala local. Então, o efeito dessa configuração, mas também de outros fatores, como, por exemplo, as linhas de transporte que a Renata comentou, os eixos de transporte, eles são tão ou mais importantes para que a gente consiga gerar uma escala na cidade, uma cidade na escala do pedestre, para que a gente consiga gerar vitalidade, nesses espaços. Então, aqui, voltando a esse exemplo, é muito difícil a gente imaginar, por mais que a gente trabalhe localmente os aspectos de forma edificada ao redor dessa praça, é muito difícil que a gente consiga fazer emergir ali uma vitalidade urbana realmente intensa e duradoura. e ao ponto que, ao passo que, nesse outro sistema, mesmo que localmente, talvez a gente tenha problemas, a gente já consegue pelo menos imaginar que muitas pessoas passariam por ali, saberiam que aquela praça está ali e poderiam, talvez, usar e se encontrar. Então, essa é uma primeira questão, de integrar em diferentes escalas. a outra é integrar as próprias estratégias, diferentes estratégias. Então, por exemplo, o limite urbano e as áreas de expansão, tem que estar integrada a acessibilidade que é proporcionada pelo sistema aviário, para eu não criar áreas de expansão que, de repente, ninguém consegue chegar, aos padrões de uso do solo de densidade urbana e a distribuição de equipamentos urbanos e comunitários. Então, por mais óbvio que seja essa observação, quando a gente começa a examinar os planos de diretores atuais, a gente vê que muitos deles têm incoerências absurdas entre partes da mesma lei. A gente olha o zoneamento e depois olha, por exemplo, os objetivos da política urbana e vê que eles não têm nada a ver uma coisa com a outra. Então, dentro desse contexto, o zoneamento é apenas um instrumento entre vários outros, apesar de importante, não tem a menor intenção de minimizar a importância do zoneamento, mas também não dá para a gente dizer que o plano diretor se limite, se resuma ao zoneamento. E, obviamente, ele deve se alinhar e se integrar a outros instrumentos e até mesmo outras normas que tenham repercussões na cidade. E eu defendo que o zoneamento deve servir de base ou os zoneamentos, a gente pode ter mais de um zoneamento dentro do mesmo plano, devem servir de base para todos os instrumentos que tenham uma expressão espacial. Então, por exemplo, o TORGO onerosa, o IPTU progressivo, a transferência do direito de construir, eles precisam ter uma coerência entre eles. Então, o zoneamento é um instrumento que talvez melhor consiga dar essa amarração entre eles e fazer com que eles trabalhem em conjunto e não cada um puxando para um lado. então, o perímetro urbano, ele é um desses componentes que normalmente acaba sendo esquecido, a gente vê nas discussões de plano diretor, eu já participei de várias discussões em que as pessoas defendem a densidade, defendem o adensamento, porque é isso que vai trazer vida para o lugar, mas ao mesmo tempo estão defendendo perímetros super exagerados que acabam espraiando totalmente a cidade e gerando o que eu chamo de pior de dois mundos, a gente acaba tendo um adensamento excessivo em alguns lugares, que são escolhidos normalmente pelo mercado imobiliário e não pelo plano, e a gente tem vazios urbanos e densidades baixíssimas em outros lugares, a gente acaba tendo o pior das duas situações se esses dois instrumentos, essas duas facetas do plano diretor não estiverem sendo pensadas em conjunto. E aí, por fim, alinhar, então, esses instrumentos ao processo de tomada de decisões e ao funcionamento da cidade, a dinâmica da cidade, a gente precisa entender profundamente como a cidade funciona e como as decisões que modificam a cidade funcionam para que esses instrumentos que a gente propuser se integrem e dialoguem de uma maneira eficiente, eficaz com essas duas dinâmicas. pessoas o uso do solo tem que ser pensado de um modo mais próximo ao seu comportamento, por vias e não quadras. Então, esse aqui é um exemplo do plano diretor de São José, aliás, o projeto de lei do plano diretor de São José, que foi elaborado em 2016, que faz essa conexão. Aqui, os parâmetros de uso que eles estão chamando de incomodidades, eles regulam os usos a partir das incomodidades que eles têm o potencial de gerar, eles estão vinculados ao sistema viário e à hierarquia. Então, de uma maneira que vias mais arteriais, vias que passam mais veículos, que normalmente já são mais barulhentas, já têm mais movimento, elas são mais tolerantes à incomodidade, ao passo que vias mais locais, vias residenciais, pelas quais não passa muita gente, são mais intolerantes às incomodidades. Então, é uma maneira diferente e eu acredito que seja mais próxima do modo como os usos realmente acabam aparecendo em diferentes localizações da cidade. E o zoneamento e outros instrumentos também, eles precisam tratar de aspectos mais qualitativos da forma edificada e da sua relação com o espaço público. Acredito que isso também já é uma noção que está ficando mais popular, já está ficando mais conhecida, que o zoneamento acaba normalmente dando ênfase muito aspectos quantitativos, taxa de ocupação, índice de aproveitamento, afastamento, os mínimos, e acaba deixando de lado aspectos mais qualitativos da forma de como ela pode apoiar essa vitalidade. Então, pensar, por exemplo, no conceito de afastamentos máximos e não os mínimos, de não deixar a edificação muito distante, parâmetros mínimos de permeabilidade física, acesso e visual, ou seja, a gente ter essa possibilidade de ter um contato maior do interior com o exterior e evitar esse outro tipo de configuração da direita de muros cegos, de fachadas cegas. Aproximar as atividades à rua, por exemplo, evitando estacionamentos na frente, jogando ele para trás, tirando esse bloqueio da edificação com a rua. Aqui, exemplos também do plano diretor de São Paulo, acredito que todo mundo já conheça, de fachadas ativas, de fruição pública, ou seja, trazendo um pouco desses conceitos. Isso aqui também, já estou passando o meu tempo, isso aqui também é uma tabela desse projeto de lei do plano de São José, que pensa vários incentivos para dar uma maior qualificação para as ambiências urbanas, e aqui quais são esses incentivos? Então, o uso misto, por exemplo, então, trabalhando com os interesses dos empreendedores, das pessoas que vão edificar, em relação a ter talvez um aumento de área computável, isso já pensado antes em relação à capacidade de suporte daquele lugar, e sendo usado como incentivo para ter, por exemplo, o uso misto, para que a gente possa ter essa maior vitalidade, para ter uma maior proximidade entre as pessoas, e maior interação entre o interno e o externo. Essas são as referências, e eu agradeço pela oportunidade, me coloco à disposição para a gente discutir algum desses aspectos que tiver despertado o interesse de vocês. Obrigado. Obrigado, professor Renato. Eu acho que trouxe algumas abordagens da escala, olhar um pouco a escala humana, a escala da rua, como eu citei, alguns desses elementos estão presentes na nossa normativa, mas uma lei de uso e ocupação do solo, onde a questão da faixa dativa e da fruição pública já está bastante, está lá como indicativo de norma, só que você trouxe uma escala, que é a escala do plano diretor, que eu achei super interessante, na hora que você fala do sistema viário e dessa relação do sistema no espaço que está se constituindo. e só relatando um pouco a nossa dificuldade, principalmente para o novo parcelamento. Então, aqueles casos que você apresentou de Florianópolis, da continuidade do traçado, da hierarquia, da via dessa relação, que essa hierarquia tem com a constituição de uso, é algo que é um instrumento do plano diretor, que seriam as diretrizes urbanísticas para o novo parcelamento nessas áreas de expansão e qualificação. E o que a gente, eu acho que talvez uma coisa para a gente pensar um pouco no plano, é como garantir, dentro das estratégias, diretrizes previstas no plano diretor, que a gente consiga um resultado, olhar no longo prazo e que o que vai ser construído tenha já elementos de qualidade, de qualidade urbana que permitam, por exemplo, a fruição do espaço para o pedestre e a população que vai residir naquele local. Isso é algo que realmente a gente tem discutido um pouco, a gente não tem uma resposta, e o que você nos trouxe, nos dá alguns subsídios de talvez fortalecer o instrumento de diretrizes e talvez ter realmente, por exemplo, um capítulo específico sobre o espaço público para o novo parcelamento, para conseguir amarrar. A gente tenta já começar direito, que qualquer intervenção futura é muito mais cara para a cidade como um todo. bem, gostaria de passar a palavra ao professor Beni, que vai falar, a sua fala vai ser sobre essa atualização da leitura do Distrito Federal no plano diretor. Professor? Está mudo, Beni? Desculpe. Eu cumprimento, então, agradeço aí o Vicente pelo convite, né, da CEDU, cumprimento aqui a Renata, minha companheira aí de longas jornadas, caminhantes, né, pela mobilidade sustentável e ativa, né? Eu cumprimento aqui o Renata e a Camila, que eu conheço só por textos. Então, é um prazer compartilhar aqui com vocês esse debate, né? E vejo aqui também várias colegas e colegas, amigos e amigas aqui que têm muito a contribuir com essa discussão. Eu vou já pedir desculpas que eu não fiz, não tive como preparar. Eu fui pego, assim, meio de última hora para esse debate, né? E estou num pique violento de trabalho no planejamento estratégico junto com a reitora da UNB. Então, eu estou numa roda viva, um redemoinho de trabalho muito grande. Mas eu vou me permitir, exatamente por isso, eu vou me permitir fazer aqui umas livres reflexões com, quem sabe, algumas provocações e, quem sabe, algumas contribuições para o debate, né? Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu fui um dos coordenadores do plano diretor do DF do período de 95 a 97. Na verdade, ele foi aprovado em 97, ele foi o segundo plano diretor do DF, né? E que antecedeu o de 2009 barra 2012, que é esse que está em processo de revisão. E eu penso que há muitos elementos novos aí para a gente colocar na mesa, na pauta de discussão. E eu queria partir primeiro de um, eu diria assim, de um pressuposto, de um desafio central para esse plano, que eu diria que estaria colocado na seguinte questão. como construir um plano para a cidade que seja a expressão de uma política para democratizar e tornar mais popular essa cidade tão elitista, tão segregada, tão rodoviarista e tão plena de problemas fundamentais, como, por exemplo, a crescente pobreza urbana. a Renata trouxe alguns elementos aí, a crescente segregação sócio-espacial, o crescente feminicídio em uma cidade cada vez mais opressora às mulheres, sobretudo às mulheres pobres, uma cidade de crescente racismo estrutural, opressora às negras e aos negros, de crescente homofobia, portanto, opressora à comunidade LGBT, de crescente população em situação de rua, de crescente rodoviarismo, de crescente dispersão, fragmentação de um tecido urbano descosturado e cada vez mais descosturado, sobretudo com os novos empreendimentos por aí e tão insustentável tendo tantas áreas verdes ainda disponíveis e tendo um enorme privilégio muito mal usado histórica e estruturalmente que é de ter, digamos assim, um banco de terras ou um potencial banco de terras públicas gerido por uma imobiliária pública que é a Terra Cap, que é o único caso que eu conheço no Brasil de uma cidade que tem uma imobiliária pública que transforma terra em ativo patrimonial, transforma em lote, transforma em projeção, que é uma novidade urbanística que tem em Brasília e eu diria que esse desafio de construir um plano para a cidade que seja expressão de uma política para, digamos, de uma política democrática e popular para a cidade, ele é um desafio antigo e atual. E eu digo antigo porque, do meu ponto de vista, ele estava presente como pressuposto na concepção urbanística e arquitetônica e paisagística de Lúcio Costa na gênese da concepção do plano que ganhou o concurso de 1957, que tirou o primeiro lugar na visão humanista de Lúcio Costa com todas as suas contradições. Bom, dito isso preliminarmente, eu diria que há três eixos fundamentais a serem explorados, aprofundados nessa perspectiva de que o plano da cidade expresse um projeto democrático e popular de uma arquitetura de um urbanismo de um paisagismo de uma cidade mais democrática e popular em oposição a todas essas tendências perversas que eu comentei. Eu diria que essas três tendências ou três eixos fundamentais de aprofundamento estão o primeiro, democratizar o centro. Esse centro que a Renata mostrou que concentra em torno de 45% dos empregos e que, no entanto, não tem nem 10% de população morando, a democratização desse centro como um eixo fundamental. Um segundo eixo é diferente desse primeiro, mas é complementar, que é descentralizar e desconcentrar as oportunidades, tanto do ponto de vista de oportunidades de trabalho, emprego e renda, ainda mais no quadro pandêmico que a gente vive e que não é conjuntural do meu ponto de vista, é estrutural, ou seja, ele vai prevalecer e vai ter impacto nos próximos 10 anos, desconcentrar e descentralizar as oportunidades, inclusive desconcentrar as qualidades urbanísticas que eu ainda vejo resistentes no plano piloto de Brasília, como desconcentrar e descentralizar, o segundo eixo. E o terceiro eixo, que é como pensar e agir na cidade metropolitana. E, quando eu falo cidade metropolitana, eu não estou falando do polígono, da poligonal, do perímetro do Distrito Federal, eu estou falando do Distrito Federal e nos 12 municípios adjacentes a ele, que, do meu ponto de vista, e com vários colegas pesquisadores, constituem a cidade metropolitana. Então, como pensar a cidade metropolitana, essa cidade que tem um fluxo de mais de um milhão de pessoas pendular dentro dessa periferia metropolitana se dirigindo ao centro e aos subcentros constituídos. Então, esses três eixos fundamentais, do meu ponto de vista, atualizam a necessidade da leitura do território ou atualizam a leitura do território do ponto de vista de desafios, de enigmas para esse plano que estou chamando como expressão de um projeto democrático e popular da cidade. E vou colocar alguns pontos, talvez imagino uma pauta para essas questões. Primeiro, queria falar que o plano de 2009 barra 2012, como foi colocado aqui inicialmente pelo Vicente, não foi nada ou quase nada implementado, do meu ponto de vista. Nada ou quase nada implementado. No entanto, acho que dialeticamente, ele coloca para nós a pertinência da sua atualização, mas, sobretudo, uma atualização que parte dessa leitura do território, dessa problematização do seu território, dos seus modos de ver, viver e se apropriar do espaço dessa territorialidade como espaço sócio-urbanístico, econômico, cultural. e, do ponto de vista dessa premência de uma atualização, eu diria o seguinte, do plano que foi proposto em 2009 e 2012, o que ainda pode ser considerado como atual? Eu diria, a regionalização que foi proposta neste plano vigente, que constituiu sete UPTs, Unidades de Planejamento Territorial, configurando sete regiões que, do meu ponto de vista, ainda têm pertinência do ponto de vista de processos de costura e conurbação de regionalidades no território. Curiosamente, o plano vigente, ele estabelece a obrigatoriedade de que essas sete Unidades de Planejamento Territorial, essas sete regionalizações, elas sejam detalhadas em sete planos de desenvolvimento local, planos que descem da escala 1 para 50 mil para a escala 1 para 10 mil, 1 para 5 mil, talvez até 1 para 2 mil, numa escala de desenho urbano. E nenhum deles foi elaborado. Nenhum deles foi elaborado, nem como teste de metodologia para a elaboração de um plano numa escala intermediária entre a macro-escala do zoneamento e a micro-escala da intervenção 1 para 50, 1 para 100, 1 para 1 mil, a escala do bairro. Esse plano de intermédio, esse plano de bairro, ele não foi implementado. Então, do meu ponto de vista, ainda é pertinente a proposta de regionalização. Assim como um outro ponto que, do meu ponto de vista, ainda é pertinente, foi uma proposta vigente no plano, nunca implementada ou muito pouco implementada ou mal implementada, eu diria, que é a proposta de subcentralidades. O plano chamou de polos multifuncionais o que eu entendo e leio como subcentralidades do território e propôs subcentralidades. do meu ponto de vista, elas não foram implementadas. E, do meu ponto de vista, ainda é pertinente a discussão desses polos de subcentralidades do território. E, do meu ponto de vista, tanto as subcentralidades quanto os planos de desenvolvimento locais, do meu ponto de vista, são elementos estruturantes do plano da cidade, da cidade metropolitana. O segundo ponto que eu queria colocar, sim, e eu queria dizer que esses são pontos que ainda são pertinentes. Os demais, eu diria, são de duvidosa ou de questionável pertinência. Por exemplo, eu refaria completamente todo o macrozoneamento. Completamente. Partiria para uma outra concepção de zoneamento. Não jogaria no lixo o zoneamento, mas eu partiria para uma outra concepção de zoneamento que trabalhasse muito mais com as regionalidades e a necessidade da costura do tecido urbano no território a partir dessas regionalidades regionalidades e subcentralidades. Então, esse é um ponto que, do meu ponto de vista, tem centralidade no debate também. Uma total revisão da concepção de zoneamento do Distrito Federal e trazendo para essa concepção um elemento fundamental que é a compreensão de que nós temos uma metropolização muito própria aqui no UDF, que eu chamo de Brasília Metropolitana, que é uma metropolização a 360 graus, só que com eixos mais fortes e mais fracos. Então, mais fortes a sul-sudoeste, a oeste, a oeste e mais fracos a norte e a leste. Eu diria que esse elemento dessa metropolização a 360 graus com essas regionalidades devem ser marcos estruturadores de uma outra visão de zoneamento do conjunto do Distrito Federal. Então, esse é um outro elemento que eu queria colocar para o debate. Em outras palavras, o zoneamento ou macrozoneamento atual está, do meu ponto de vista, inteiramente incapaz de responder à dinâmica atual numa leitura da cidade. Outro elemento que eu queria colocar para a discussão, para a reflexão, é a dificuldade de articulação entre ordenamento territorial, uso e ocupação do solo, mobilidade urbana, meio ambiente e a visão metropolitana e a visão patrimonial. Eu vejo aí uma gigantesca dificuldade de articulação, digamos assim, temática numa leitura da cidade com todos esses elementos. O que nós avançamos no DF, avançamos entre aspas, foi numa lei de uso e ocupação do solo. Na maioria das cidades brasileiras, o plano diretor é quase inteiramente desprezado. O que há de interesse para o mercado imobiliário e para a cidadania é a lei de uso e ocupação do solo, porque, fundamentalmente, ali estão os parâmetros urbanísticos, coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, altura, afastamento. Ali está muito do desenho da arquitetura da cidade. E eu aqui estou dialogando com alguns pontos que foram colocados, tanto pela Renata, quanto mais ainda pelo Renato, discutindo um pouco do conceito de arquitetura da cidade, como se desenha a arquitetura da cidade na dinâmica e problematizando a parametrização urbanística e edilícia. E, na maioria dos casos, é ela que vale, mais do que o plano, mais do que o zoneamento. No entanto, a LUOS, a lei de uso e uso e ocupação do solo, trata do lote para dentro. E quem trata do lote para fora? Para a rua? Para a praça? Para o sistema viário. Eu diria que é a escala intermediária dos planos de desenvolvimento local que não foram desenvolvidos, não foram elaborados. Então, existe um gap aí, existe um vazio do ponto de vista de planejamento urbanístico da cidade, um vazio fundamental. Eu diria que, do ponto de vista da mobilidade, que é um elemento central também nesse debate, o PDTU, que é o Plano Diretor de Transporte Urbano, é completamente defasado, embora em nada ou quase nada implementado também. Também. Veja só, a cidade era em sua gênese e continua sendo cada vez mais, com todos os dados que a Renata apresentou, continua cada vez mais rodoviarista. E a pandemia exacerbou o rodoviarismo. obras de arte, de viadutos, os próprios empreendimentos lançados a quilômetros de distância sem nenhum diálogo com o projeto de transporte coletivo. Por exemplo, os condomínios, o Alphaville, o Dama, enfim, coisas do gênero. A zona urbana de qualificação que foi proposta no plano vigente, do meu ponto de vista, nunca foi, nunca saiu do papel. E é uma discussão interessante o conteúdo de orientação que ela dá ao projeto de urbanismo para o que seriam empreendimentos nela. A cidade continua fundamentalmente rodoviarista e perversa com o pedestre, o ciclista e todos os modos ativos de mobilidade. Inclusive, o metrô é quase nada do ponto de vista da estrutura urbana. e é um modo de transporte de alta capacidade. Nós não conseguimos sequer, com quase 20 anos de metrô, não conseguimos sequer adensar o entorno das áreas de estação do metrô, a não ser para média e alta renda em águas claras. Em torno das estações do metrô em Ceilândia e Samambaia, nós tentamos muito avançar nas hipóteses e necessidades de adensamento para o direito à cidade, para a apropriação do solo, para o incremento das atividades urbanas, da economia local, etc. Do ponto de vista da questão metropolitana, eu já comentei aqui, me parece que nós devemos ver essa oportunidade de atualização do plano do Distrito Federal como uma janela de oportunidade para construir nele e com ele um plano metropolitano. Um plano metropolitano. Talvez extrapolando a atribuição de perímetro urbano que ele tenha, apontando as diretrizes urbanísticas que costurem o território da cidade metropolitana. Queria comentar sobre a irregularidade urbana. Talvez o elemento mais marcante do território do Distrito Federal seja o tema da irregularidade, sobretudo nas áreas populares, mas também muito fortemente na área de patrimônio histórico, nas áreas nobres. Ou seja, não é privilégio de ir pobre viver na irregularidade. O Distrito Federal mostra isso cabalmente. Nós temos mais arines, áreas de regularização de interesse especial, do que áreas de regularização fundiária de interesse social. Embora tenhamos muito mais população vivendo nas áreas de regularização de interesse social, que não deixa de ser um avanço do ponto de vista do reconhecimento do direito à cidade para essas populações excluídas desse direito, que são as populações de aris, áreas de regularização de interesse social. No entanto, me parece que há uma confusão, uma zona cinzenta, uma imprecisão que é conceitual, social e urbanística, que, do meu ponto de vista, não esclarece a diferença entre áreas de regularização de interesse social e zonas especiais de interesse social, ZEIS. Nós temos gravadas aris e temos gravadas ZEIS. Essa confusão merece ser e deve ser, do meu ponto de vista, aprofundada e, de alguma maneira, equacionada, inclusive reconhecendo outros territórios que não são as aris reconhecidas dentro desse conceito de ZEIS, ou seja, de zonas que são o E da ZEIS, que é o especiais, que se dá fundamentalmente por terem parâmetros urbanísticos e edilícios especiais. Não for a isso, não faz sentido a gravação de ZEIS. E ZEIS são conjunturas, do meu ponto de vista, não são estruturas. E a irregularidade aqui no Distrito Federal me parece que tem essa marca estrutural a ser enfrentada. E aí eu colocaria um outro componente nesse debate. Nós vivemos políticas urbanas de regularização fundiária, do meu ponto de vista, perversamente equivocadas, tanto do ponto de vista ambiental quanto social, ao longo da nossa trajetória, que foi a ideia de que a regularização é a regularização de condomínios fechados. Nunca enfrentamos de frente o tema da regularização como bairros. A costura das áreas irregulares como bairros da cidade. Só no momento costuramos isso num edital da TerraCAP na época em que o Basu foi presidente. Eu era presidente do Instituto de Planejamento Urbano naquela época. Nós montamos perímetros e poligonais para a constituição de bairros, mas essa política urbana e urbanística não avançou. É uma oportunidade de avançar nela agora. Eu coloco a proposta de avançarmos na política de regularização como constituição de bairros da cidade e não mais e mais condomínios fechados, segregados, excludentes, seja de alta, média e, inclusive, baixa renda, porque a baixa renda também está na onda do condomínio fechado, inclusive nos territórios populares, inclusive com Minha Casa Minha Vida financiando, financiando condomínios fechados para baixa renda em toda a periferia metropolitana do DF. A questão habitacional é uma outra questão central. Eu estava tentando conversar com você pelo chat, que você pode caminhar para a conclusão, por favor? Então, eu vou deixar a minha agenda aqui em aberto, a minha pauta de questões em aberto. Eu gostaria de comentar um pouquinho mais sobre a questão imobiliária, sobre os desafios colocados pelos avanços do plano atual proposto, o Plan Diz, para o DF, com novos instrumentos. Queria também avançar no tema da pandemia e o que ela aponta estruturalmente para o futuro do nosso tecido urbano, mas eu vou ficar por aqui complementando somente dizendo que a maioria do... Nós temos um enorme passivo urbanístico de implementação dos instrumentos. Tirando as autorgas onerosas e o EIV, nós não avançamos nas operações urbanas, sobretudo no parcelamento da edificação compulsória, pt-progressiva no tempo, enfim, o conjunto de instrumentos que nós temos à disposição e também é uma grande oportunidade de nós implementarmos, não como instrumentos arrecadatórios, mas como estratégias urbanísticas de produção de uma cidade mais democrática e mais popular. Obrigado. Obrigado, Beni. Aí você levantou a bola para a Camila. Exatamente, eu falei, foi um geográfico. Eu estou ensinado. Então, eu passo na sequência a fala para a Camila Maleronca, que é consultora na área dessa questão dos instrumentos urbanísticos, das mais valias fundiárias e colaboradora do Lincoln Instituto of Land Policy. Camila. Oi, gente, peraí, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a minha tela. Vocês estão vendo o que deve ser visto? Estão, né? Tudo certo. Beleza. Então, primeiro, agradecer muito, para mim é um privilégio estar aqui com vocês, eu sou fascinada por Brasília e estrangeira total. Então, eu me arrisco aqui em algumas coisas e foi muito bom poder ouvir vocês, Vicente, Renata, Beni, de algum jeito, Renata, minha fala talvez seja complementar a sua, o que eu tinha conversado com o Vicente é de falar sobre a coordenação dos instrumentos que eu estou chamando aqui de política fundiária, vocês já vão ver que eu tenho entendimento um pouco do que são esses instrumentos de política fundiária. Eu vou tentar falar bem rápido, em geral, eu falo rápido, Beni, porque eu queria te ouvir mais, então, eu não consigo ser tão do improviso para falar no improviso, que eu acho que depois de vocês todos essa minha apresentação até talvez perca um pouco o sentido, mas eu vou tentar falar rapidinho, falar em dez minutos para a gente poder ter um pouquinho de tempo para, no mínimo, trocar ou te ouvir um pouco mais, porque eu acho que esses pontos que você listou aí que ficaram no time inteiro são interessantes e, de alguma forma, dialogam também com o que eu trouxe aqui para a gente, então, bom, é um prazer estar aqui, vamos lá. Eu vou falar de instrumento, aquela coisa que nunca eu trabalho muito como consultora para municípios, mas muito também pelo Instituto Lincoln de Política Fundiária e a gente, mais com os instrumentos de financiamento e tem aquela coisa de instrumento bom, instrumento ruim, eu acho que aqui a gente, pelo que eu já ouvi de quem não tem se deu, não tem instrumento bom, tem instrumento ruim, tem instrumento que serve para uma coisa, tem instrumento que serve para outra, mas se você não sabe o que você quer, você não sabe que instrumento usar, e a gente vê isso que eu acho que, Renato, você falou, você vai ler, tem um monte de incoerência dentro do plano diretor e o plano diretor, em vez de ser um instrumento que coordene esses instrumentos, esses instrumentos para as finalidades, ele é uma, ele é um argumento para tudo, ele oferece argumentos para tudo. O que eu estou chamando de instrumentos de política fundiária? Podia também ser os instrumentos de gestão da valorização do solo ou, mais especificamente, os instrumentos base solo de financiamento urbano. Eu queria fazer esse ponto aqui que eu acho que uma dimensão, não sei se ausente, mas talvez subentendida ou oculta da fala de todo mundo que me antecedeu, é a dimensão da política urbana como mobilizadora de valores e esse componente dos aspectos de como isso mexe no gradiente de preços do território urbano, isso vai definir se o plano vai dar certo ou não vai, se o plano vai ser implementado ou não, isso sozinho? Não, não é isso sozinho, mas isso é um componente super importante. Então, eu listei aqui, primeiro, esses que foram as, foi a bola que o Beni levantou para eu chutar, que são os instrumentos mais direcionados, mais que a gente identifica com financiamento urbano, que são as outorgas, a TDC, a operação urbana e o WAVE como um instrumento que, em geral, gera contrapartidas e ele está sendo usado de vários jeitos, enfim, tem muita, essa precificação da contrapartida, né, é muito desigual, dependendo dos municípios ou até dependendo da capacidade institucional do município e também dos empreendedores que estão propondo os instrumentos, então é um instrumento para a gente, eu acho que precisaria ter uma, sei lá, algumas parametrizações, algumas coisas de suporte técnico mesmo para isso e experiência cruzada para ver quem está usando de um jeito legal e quem está perdendo oportunidade. Azeis, que para mim é o maior instrumento de gestão da valorização urbana, então eu acho que é um instrumento que a gente, azeis de vazio, azeis para provisão e eu trouxe aí uma coisa, um exemplinho. O zoneamento, que é a lei pragmática, isso é lá do Vilaça, os planos de gaveta, o plano fica na gaveta e o zoneamento é a lei pragmática, a lei que vale e isso a gente vê muito, eu acompanhei como munícipe ou como profissional do urbanismo, sei lá, a revisão, a última revisão do plano diretor de São Paulo e da lei de zoneamento, é impressionante como muda o perfil da população que frequenta as audiências públicas em uma ou outra lei. Quando a gente está falando de plano diretor, a gente tem os movimentos de moradia, um pouco de representação de classe, enfim, uma sociedade civil talvez mais organizada. No zoneamento, é o interesse particular que está ali presente, tem associação de bairro, muda completamente o tipo de discurso e é o meu umbigo, o meu interesse e a gente sabe que numa cidade que é bom para a parte nem sempre é o melhor para o todo. Os bônus de densidade, que são esses instrumentos de habitação, inclusive tantos outros, e aí para falar de tantos outros, a gente tem aqui esse menu gigante, isso aqui é a lista do estatuto da cidade com todos os capítulos, como eu falei, que ia ser rápido, isso é só uma coisa organizada. Tudo isso que está aqui ou quase todos eles, tem ainda o consórcio imobiliário que vem depois, que não está nesse capítulo, nesse artigo de algum jeito eles são, eles podem mobilizar, mas a apropriação é um instrumento, dependendo do que você está fazendo ali, de mobilização de valor no território urbano, incentivo fiscal nem se fala, enfim, eu não pus ali, tinha que ter posto em cima contribuição de melhoria, enfim, tem muita coisa que a gente pode, que a gente mobiliza com esse jeito. E aí como é que a gente casa uma coisa com a outra, os instrumentos com as diretrizes, o que a gente quer? Porque também isso é outro menu que dá para tudo, né? O que que é? É para controlar crescimento ou é para direcionar o crescimento? Profissão habitacional ou não uma diretriz do plano diretor? Porque é isso, Renato, que isso é uma coisa que é muito, talvez muito óbvia para quem está mais no dia a dia, mas muito frequente você falar, chegar no município e falar, não, eu adotei o sistema, adotei diretriz DOT ou TOD, dependendo da língua, né? Aí você fala, é, só que eu quintupliquei o perímetro urbano, esse é um caso real aqui perto de São Paulo, né? Um município grande com capacidade técnica, não, você não adotou, desculpa, você ter previsto, né? Você não está adotando o desenvolvimento orientado ao transporte se você está permitindo condomínio fechado em cinco vezes a área que seu município tinha antes, né? E isso é uma outra coisa que eu acho que também é um pouco, aí eu me incluo, né? Os urbanistas que trabalham legislação urbanística, um pouco vão, é muito lógico, e quando isso vai para a esfera política mais ainda, é muito mais apelativa a ideia da legislação urbanística como indução do que como restrição, só que a gente sabe que a nossa legislação é muito melhor para restringir do que para induzir, esses índices de irregularidade têm a ver com tudo que é, por que que está irregular? Porque a legislação restringe, né? Agora, a indução, a gente não sabe como fazer, eu nunca vi um município que pintou uma centralidade no mapa e conseguiu implantar uma centralidade, né? Então, um pouco, o que que é, né? O que que é implantar uma centralidade, né? É reconhecer, reforçar, fazer tratamento de espaço público, levar a, a gente consegue, isso a gente, vários municípios conseguiram fazer, né? Levar a administração pública como um indutor, né? Mas isso, a gente não, a gente ainda está patinando. Todo o tema de adaptação climática é uma coisa que urge ir na agenda, né? E a gente não sabe muito bem qual é o instrumento para isso, né? E sempre pensando nessa lógica restrição-indução e lembrando que a restrição é mais eficiente, politicamente mais difícil de implementar, mas muito mais eficiente do que as estratégias de indução. Bom, vamos lá, dois exemplos. Então, essa aqui, eu peço desculpa para o Vicente, ele já deve ter visto isso umas 500 vezes, mas é um pouco um esqueminha que eu acho que é um esqueminha simplificado de viabilidade, de um estudo de viabilidade de desenvolvimento imobiliário, né? Então, se a gente pensar, e aqui eu estou trazendo dois projetos, um projeto que é um residencial de habitação social e um outro que é um residencial livre, só para a gente olhar o valor. O que acontece, né? Como é que começa? Esse HIS aí que eu estou pondo genérico poderia ser o Minha Casa Minha Vida. Na hora de fazer estudo de viabilidade de um terreno, o empreendedor imobiliário começa com uma receita de venda, uma estimativa de receita de venda. Essa receita de venda, ela está... Porque como esse número é estimado pela capacidade de pagamento da demanda, mas também, principalmente, pela existência dessa demanda solvável naquele terreno, certo? Não é um número que sai de um lugar nenhum, mas ele vem do zoneamento, né? Então, se o zoneamento fala o P1, esse projeto 1 é HIS, a receita de venda possível nesse terreno é o HIS. E aí, o que mais que vem? Ah, bom, tira custos, custos em geral, tira o lucro do empreendimento, o que sobra é o que a gente chama de valor residual do terreno para o P1, né? Se a gente pega esse mesmo terreno e fala, o uso definido para o zoneamento não é mais HIS, é residencial livre, o que vai acontecer? Fazendo esse mesmo raciocínio, eu vou ter um residual 2 e eu tenho um delta aqui de valor, né? E aí, por que a conta não fecha para o HIS, que é a conta, por que a habitação social não tem lugar na cidade? Porque a gente não zoneia para a habitação social, né? Ou a gente só demarca a Zs no terreno que já é, isso aqui é, eu estou pensando numa noção de maior e melhor uso, não dá tempo aqui de tudo isso, mas um pouco de falar, onde o maior e melhor uso é HIS, eu não preciso marcar a Zs, eu preciso marcar a Zs onde o HIS não sai sozinho, né? Onde ele não vai espontaneamente, que acho que foi uma outra palavra boa que apareceu aqui nas falas que me antecederam. Então, o zoneamento, ele induz, né? Ele induz ou ele define usos e a gente não usa esse poder do zoneamento ou usa de um jeito muito frouxo, falando pode, ah, pode os dois, bom, se pode os dois, quem paga mais leva e o zoneamento, ele define gradiente, ele é um dos elementos que definem gradiente de preços na cidade. Então, acho que isso é uma coisa para a gente colocar, assim, o plano diretor precisa pensar nisso, né? Antes de pensar em como mobiliza o valor para o financiamento urbano, eu gostei também, Renata, que você falou, ah, a realidade do plano diretor anterior era o das grandes obras, era o momento de dinheiro abundante, né? Talvez agora que o dinheiro não seja tão abundante, é a nossa deixa para fortalecer os instrumentos de financiamento, mas a gente, antes de, ou antes, ou junto, né? Mas, tão importante quanto fortalecer os instrumentos de financiamento e até onde eu sei, Brasília tem uma experiência legal com a Tendo, né? Uma experiência interessante com a autórgada de alteração de uso, porque os usos são muito bem estabelecidos pelo plano, a gente é entender o zoneamento como atributo de valor dos terrenos urbanos e o que que isso pode ir a favor ou contra a própria política urbana, né? Aquela coordenação das diretrizes do que se quer para a política em função do que o zoneamento está permitindo. O segundo exemplo que eu trouxe, ah, bom, isso aqui é um pouco que eu já falei, né? Um pouco que é meio um ovo e galinha, porque, ah, a política urbana não é implantada porque o terreno é caro, mas o terreno é caro porque a política urbana, por causa da política urbana existente, né? Então, um pouco a gente pensar que a política urbana não pode mais, ela não precisa ser o instrumento de gaveta versus o instrumento pragmático, a gente pode juntar os dois num só, né? E aqui eu trago três imagens, mas só para a gente fixar, porque tem gente que fala que isso é uma loteria, né? É um pouco a coisa do, ah, os movimentos naturais, a cidade é assim porque é assim, ou é uma coisa orgânica que é a cidade, então, ah, esse terreno vale muito porque ele vale muito e aí ele ficou do lado de uma estação de um metrô e agora a gente tem que pôr um coeficiente de aproveitamento alto nele, então, e o outro lá vale pouco porque vale pouco, porque a mara é de risco e pronto, é uma loteria? Não sei, aí tem um outro, um outro colega meu que fala, não, isso aqui nem distribuiu frango no almoço de domingo, tem gente que tem um pouco de preferência individual, tem gente que gosta mais da carne branca, da carne vermelha, mas sempre vai ter alguém que fica com as partes mais suculentas e quem sobra cocinho, né? Precisa ser isso? Aí eu gosto mais lá do Carlos Morales que fala, não, é o poder do mouse, né? A gente sabe que é o, antes ele falava que era a caneta que pintava as zonas no território, agora não é mais a caneta, é o mouse porque a gente desenha tudo no computador e isso tem uma consequência para a própria política urbana. Então, esse acho que é uma mensagem aí para a gente pensar junto e conversar junto e a segunda é a coordenação dos instrumentos mesmo em si, né? Então, pensando nas outorgas com, aqui um pouco de propaganda também que esse caderno técnico é muito bom, cadernos de transferência, uma série, né? Esse não, colegas que escreveram, eu escrevi de aparência urbana e participei de outorga, mas esse daí é um, acho que, sei lá, mais sofisticado deles o de transferência e um pouco, né? Se você transfere, o que você transfere você não arrecada com outorga e tem que lembrar, e eu fiz uma intervenção aqui, que o limite máximo é dado pelo zoneamento, né? O limite máximo de adensamento. Então, esses polígonos aí coloridinhos, se eles forem de laranja, eles não vão ser de verde e laranja, transação entre privados, verde, aquela história que o Plano Diretor de São Paulo, eu espero, tenha conseguido fazer, como é que é, construir repertório para todo mundo, de falar o potencial construtivo é um recurso público urbanístico, né? Então, é uma coisa, isso é a gestão da valorização da terra e é um valor que tem que ser alocado em função das estratégias do Plano Diretor. então, se tiver muita área patrimonial que você vai falar, ah, não, mas uma solução para a proteção patrimonial é a transferência, tchau, otorga, né? Então, um pouco o básico do básico da coordenação de instrumentos. E aí, eu fico por aqui só para a gente lembrar aqui quais são as duas formas principais de valorização dos terrenos urbanos, obra pública e regulamentação urbanística. Não tem outra coisa, fora as questões de concentração, né? As forças de aglomeração na cidade, enfim, que são aqueles efeitos difusos de aglomeração. Mas o que a gente consegue identificar como fonte de valorização de terreno, obra pública e regulamentação urbanística, quem que define isso? O Plano Diretor define isso. Então, o Plano Diretor é um instrumento potente, né? De determinação desse gradiente de preço na cidade que pode facilitar ou dificultar a implementação do próprio plano. Então, eu não sei, Vicente, quanto tempo eu falei, eu sei que eu falei bem rápido, mas era isso que eu tinha para falar para vocês e eu corri um pouquinho para a gente poder ouvir talvez um pouco mais do Beni, que eu fiquei especialmente curiosa. Enfim, muito, muito obrigada. Obrigado, Camila. Você tem um sal de cinco minutos, tá? Não, mas eu estou doando. Está transferindo. bem, a gente tem uma pergunta, eu acho que a gente vai ter um tempo para continuar o debate, o Beni, ele deixou muita coisa em aberto, essa vinculação com a questão habitacional, plano digital, questão do entorno, tá? Mas a gente tem uma pergunta aqui no chat, que é da Larissa Lacerda, tá? Eu vou ler para vocês. Tem uma pergunta para os debatedores e pesquisadores sobre planos diretores e pegando o Instituto Federal como exemplo. Pedeu a ter no caso de mais ordenamento territorial, ordenar o já posto e menos planejamento, planejar a cidade a longo prazo? Não falta um posicionamento e uma política de mais planejamento propriamente dito nos planos diretores? Tá? Tem essa, tem essa pergunta. Vamos, assim, vamos abrir para o debate, temos essa primeira pergunta da Larissa, a gente pode fazer blocos de três caso alguém tenha alguma questão para postar aqui, para os debatedores, tá? Alguém mais? Eu já posso pegar essa, que eu acho que essa é mais para sociólogo do que para arquiteto, que se for perguntar para arquiteto, todo mundo quer fazer planejamento, na verdade. Sai o ordenamento e aí está a resposta do cientista político por conta dos conflitos. é a mediação. Se for perguntar, eu fiz uma matéria com o Cazu, que cuidou do plano diretor de São Paulo, eu fiz uma matéria com ele no doutorado e eu sempre achei ele, assim, não tinha a menor noção de quem ele era, ele era um colega de classe e depois, tipo, al, virou coordenador do PDOT, do município de São Paulo e a minha orientadora na época do doutorado no Unicamp era a geógrafa, Arlete, Arlete Moisés, muito querida. E aí eu comentando com ela na época, nossa, o Cazu está coordenando, né, na prefeitura de São Paulo, que bacana. E ela, mas ele acredita no planejamento, a leitura da geógrafa já, né? E eu, mas como assim, qual é o problema de acreditar no planejamento? Tipo, alguém tem que acreditar, né, no planejamento urbano, não é para ficar o Deus dará, imagina. E ela, com aquele olhar de geógrafa, Renata, não dá para acreditar em planejamento nessa cidade com esse conflito com um grande capital se colocando em cima do poder público, não dá para acreditar em planejamento. Mas, enfim, apesar dessa anedota, né, com a história do Cazu, na época que ele estava na frente do PDOT no município de São Paulo, eu vou dizer que cada vez mais eu me convenço que quando a gente tem, instrumentos urbanos, digamos assim, eficientes, que é uma palavra horrível, mas eu não consigo pensar num sinônimo agora, é porque a gente deu conta de garantir mecanismos de atualização periódica dele sob a perspectiva de quem defende o planejamento, digamos assim, que eu não vou falar que é só urbanista ou só arquiteto, né, enfim, tem vários grupos que se mobilizam na sociedade a favor dessa visão de planejamento urbano, embora não seja a majoritária e muito menos a hegemônica. Mas, o que eu percebo cada vez mais, vendo os embates de plano diretor em cidade brasileira, é que muitas vezes, e aí mais exacerbado ainda que no caso de Brasília, é que na tentativa de viabilizar essa função de planejamento, que é o que se esperava para esses instrumentos urbanísticos, em contraponto à especulação imobiliária, a interesses diversos, o grande capital ou qualquer outro nome que a gente dê, muitas vezes se fazem aí os grandes planejamentos que não saem do papel e aí não saem do papel, porque se aquelas forças políticas perderam na hora de aprovar esse instrumento jurídico normativo, elas se impõem depois na execução da política pública, então, assim, se deu conta de fazer um planejamento de lei, é muito difícil dar conta de fazer um planejamento de fato, cada vez mais, cada vez mais, e eu tendo a achar que quando se, digamos assim, se endurece a favor do planejamento, acaba que a gente beneficia, de certa forma, pela não aplicação, pelo boicote, sabotagem, seja o que for que aconteça, a esse plano, você tem uma cidade ainda mais irregular do que quando você tem um planejamento que não, por um sucesso na mediação política do conflito, ele não é tão duro, tão fechado e consegue permitir atualizações nele, que aí atualizações que, claro, são aproveitadas pelo setor imobiliário, mas também são aproveitadas por outros segmentos da sociedade e, às vezes, isso é uma particularidade de Brasília, o que eu falei até agora, eu acho que vale para quase todas as capitais brasileiras, os grandes planejamentos que não saem do papel ou os planos diretores de fato, que dão conta só de ordenar minimamente o território, mas abrindo mão dessa capacidade de planejamento que já não existia de fato, para deixar claro. Mas o que acontece aqui em Brasília, mais exacerbado ainda, é que acaba que a defesa do planejamento e aí isso por conta desse recorte de classe espacial que a gente tem e movimentos de moradia que não são tão fortes como em outras cidades e aí com longo histórico de cooptação, de baixa mobilização, etc., que a gente tem aqui, acaba que a bandeira do planejamento e da conservação patrimonial, que é óbvio que deveria ser interesse de todos, enfim, Brasília, capital, etc., acaba virando uma coisa muito reacionária, na verdade, e de um engessamento da cidade que dificulta até a inclusão, muito mais do que em outras cidades, vira uma rejeição à popularização do território. E aí, enfim, vou só fazer essa introdução para esse assunto, mas acaba que esses grupos têm um poder de veto, não só os grupos imobiliários, mas esses grupos em defesa do planejamento, que aqui em Brasília, por uma questão de classe e espacial, tem esse caráter um pouco mais reacionário, e aí na tentativa de interditar o capital imobiliário, acaba interditando também a popularização do território, mas essa é uma particularidade de Brasília, nas outras cidades acaba que é isso, quando se tem uma vitória na formulação do instrumento jurídico, ele vira um planejamento que não sai do papel, então acho que é um diálogo com a realidade, na verdade, do conflito político, esses planos diretores serem, hoje em dia, menos de planejamento e mais de ordenamento, acho que é uma adaptação à realidade pelo conflito político mesmo. Eu acho que, só complementando rapidinho a fala da Renata, assim, eu, enquanto servidor público, enquanto, estando no processo tanto de revisão e implementação, assim, se você olha o plano diretor a fundo, você verifica que tem uma intenção de planejamento muito clara, você tem um modelo de cidade que se pretende, e você utiliza o instrumento do ordenamento para viabilizar aquele modelo de planejamento, a intenção de planejamento, mas o que se, acho que a grande dificuldade de ver algo de maneira muito mais prática sendo implementada é um pouco o que o professor Benne falou, é a dificuldade de implementação do plano, as intenções de planejamento que estariam refletidas nos instrumentos como do polo multifuncional, da criação dessa rede de centralidades que necessariamente iriam transformar a cidade no médio e longo prazo por diversas razões, seja continuidade política ou capacidade técnica, ou, eu acho que a continuidade técnica também, eles não são implementados, tá, então, é só citando um exemplo, por exemplo, eu tenho uma, eu tenho a rede de polo multifuncional que criou essa rede de centralidade, então, o professor Benne falou, tem um polo multifuncional é algo que deveria se apostar ainda, só que eu tenho o polo e tem o eixo, tá, o eixo veio na lógica de projetos grande de requalificação, o único eixo que, de certa maneira, ele convergiu com a intenção de criar uma subcentralidade importante dentro do território federal, foi o eixo épia, consubstanciado no CIA, que hoje é o terceiro polo de emprego, tá, e aconteceu a revelia de qualquer intervenção estatal, basicamente, porque ele está numa condição geoespacial privilegiada e, pelo uso e ocupação do solo, é uma área que, pela tipologia de lotes e pelo uso, eu consigo ter grandes empresas atuando naquele espaço, não tem residência, é um espaço completamente segregado, de baixíssima qualidade, grandes distâncias, não tem, não tem, fachada, tem fachada ativa e não tem, depende muito do empreendimento que vai ser posto lá, mas é um espaço que se conformou na centralidade, a revelia das ações de planejamento convergiu na intenção, tá, mas não dependeu da atuação do Estado, tá, então, eu acho que o plano diretor, ele é um instrumento de planejamento, mas depende de uma série de fatores, inclusive, no que o próprio Renato falou, da questão de uma atuação social, em um espaço de disputa para fazer o que ele convija, e deixando claro que, tanto pelo estatuto como pela própria lei orgânica, o plano diretor, ele tem que ter uma vinculação orçamentária, ou seja, ele era para pautar toda a ação do Estado na lei de direitos orçamentárias, no PPA e na LOA, na lei orçamentária anual, e você vê que são pouquíssimos os casos, que isso, de certa maneira, converge em ação, se você olhar o plano diretor daqui, está lá bonitinho, implantação de pólo multifuncional no PPA, implantação do projeto do eixo de economização no PPA, alguns projetos de revitalização, mas daí que está, e converter isso em medida, eu acho que é a grande, é o que seria, acho que seria necessário para fazer com que ele realmente fosse um instrumento efetivo de planejamento, tá? Então, essa é só uma fala. Alguém mais? Tem uma outra? Pode falar, Vicente? Pode, lógico. Você autoriza e permite? Eu autorizo e permito, eu só vou ler aqui, eu não vou responder, eu só tenho uma pergunta, eu acho que, se puder, da Márcia Itatini, que ela gostaria de saber da opinião de quem puder ou quiser dos palestrantes sobre se aplicar e dar maior eficácia aos diversos planos e instrumentos do PDU-DF, PDUT, Lua-AZE, não passa pela construção e consolidação de uma governança ampla e democrática pelos diversos grupos sociais e maior integração desses planos e instrumentos. E como fazer isso? Agradeço pelas palestras, muito enriquecedoras e instigantes. Professor Beni, a gente tem um horário de 18h30, mas a gente vai esticar um pouquinho mais porque a conversa está boa, tá? Bom, em primeiro lugar, para essa pergunta última que foi feita pela Márcia, a minha humilde e modéstia resposta é sim. Obviamente, sim. Agora, o como é uma construção política, técnica e política, que eu não tenho fórmula pronta para isso. Acho que o Vicente tem. A equipe do plano diretor tem. Eu queria responder, queria colocar algumas questões. Primeiro, responder a minha querida Larissa. Olha que dialogar com uma orientanda é uma coisa muito difícil, porque, no fundo, é ela que me orienta. Eu só desoriento completamente ela, tanto é que ela faz esse tipo de pergunta. mas, veja só, a questão mais ordenamento territorial ou mais planejamento dos planos diretores, etc. Veja só. Primeiro, esse foi um papel que o PDOT vigente não conseguiu implementar porque não houve vontade política de desenvolver, de elaborar e implementar os planos de desenvolvimento locais, aqueles que chamo da escala intermédia. Aquele da escala intermédia. Aquilo que é na escala, para mim, eu sou um desenhista, é na escala 1 para 10 mil. Não rolou. Não houve vontade política de um lado. De outro lado, não houve pressão popular. As forças vivas da sociedade não pressionaram politicamente, senão esse governador que aí está e os anteriores pressionados politicamente teriam feito. O plano diretor de São Paulo, eu acompanhei bastante com o Cazu, com o João Ita, com o Fernando, com o Weber, meus irmãos da reforma urbana, o Nabil, aquele ali não rolava, se não tivesse a pressão que rolou em cima da Câmara Legislativa, não ia aprovar nunca. Não ia aprovar nunca. E vou dizer, a minha aposta seria de construir técnica e politicamente um plano interescalar. O que é um plano interescalar? Eu não sei. Estou querendo inventar um aqui no DF, de preferência, que é, ao mesmo tempo, na escala metropolitana, que é, ao mesmo tempo, o DF, o Distrito Federal, e, ao mesmo tempo, a Unidade de Prazer e Meio Territorial, que costura os bairros, costura, sobretudo, o que é espaço público e sistema viário dos bairros, eixos integradores dos bairros, eixos de copresença dos bairros, que fortaleçam a copresença dos bairros. Então, eu diria, é um plano, necessariamente, do meu ponto de vista, eu não trabalharia nunca mais na ideia de fazer um plano de ordenamento territorial para depois fazer planos locais ou de bairros para depois fazer projetos. não, eu tentaria trabalhar nessa coisa, dessa zona cinzenta que eu chamo da interescalaridade, porque, por exemplo, os PUS lá de São Paulo, do plano estratégico de São Paulo, não rolaram, rolaram muito pouco. Os planos de bairro que foram propostos no plano diretor do Rio, eu sou do Rio da época, dos planos de bairro, não rolaram no plano diretor do município que era para depois fazer, não rolaram. E eu acho que não rola, eles foram feitos para não rolar, do meu ponto de vista. Então, eu defendo a ideia de plano interescalar nesse sentido, inclusive, eu acho que é planejamento e projeto. Eu sou defensor da necessidade de fazer planejamento em todas as escalas simultaneamente, inclusive, no projeto também. Acho que o projeto é importante para materializar sobretudo nas áreas mais estruturantes e estruturais projetos simbólicos que têm essa característica de estruturar o que é público. Então, fazer plano... Eu participei da experiência dos planos diretores locais de Itaguatinga, Ceilândia, Samambaia, Candangolândia, todos esses aí de 1995 a 1998, e eles vinham desde a escala da lógica territorial até o desenho da praça, da volumetria da praça, mais ou menos como aqueles ilustrativos que estão ali no plano diretor de São Paulo, mas que eram materializados e também tinham as tabelas que definiam o uso e ocupação do solo, gabarito, altura, taxa de ocupação, coeficiência de aproveitamento e tudo mais. E eu diria o seguinte, os polos funcionais, multifuncionais, não saíram porque, inclusive, não foram desenhados, porque, inclusive, não foram projetados. A exceção, por exemplo, o Vicente comenta ali do CIA. Do meu ponto de vista, é um outro debate, do meu ponto de vista, o plano deveria trabalhar com a ideia de centro expandido. O CIA, na minha leitura de território, aí eu concordo muito com a Holanda, com a análise do Holanda, do Valério, na sintaxe espacial, os três centros que eles detectam, utilizando a sintaxe espacial aqui no UDF, o CIA, do meu ponto de vista, aponta claramente a ideia do centro expandido, que não é só o CIA, mas ele costura com aquela área ali, para quem aqui do UDF sabe, ali o entorno da nova rodoviária interestadual. Toda aquela área ali, do meu ponto de vista, é centro expandido. Ninguém diz que não mora no plano piloto que mora ali. Inclusive, eu tenho vários amigos que moram ali e trabalham nessa lógica também, operam essa lógica de centro expandido. Eu, como disse anteriormente, proporia o enterramento das zonas definidas no macrozonamento atual, e uma das apostas que eu faria é de um centro expandido nessa perspectiva. Eu tinha mais algumas questões para colocar aqui que eu não sei se vai dar tempo. Eu queria dizer tanto para a Renata quanto para... Eu acho que foi a Camila também. Não vai ter dinheiro abundante. Eu diria o seguinte, não vai ter dinheiro abundante do ponto de vista do Estado mínimo, desse poder público, ainda mais nesse viés neoliberal, ultraliberal que está aí. Tanto do governo fascista, genocida federal, quanto do governo local. Mas, do ponto de vista do mercado, o dinheiro há e haverá e será abundante. Paradoxalmente, paradoxalmente, o mercado da construção civil nunca esteve bombando tanto. Nunca esteve tão bombando. Eu tenho amigos que são urbanistas do projeto, do desenho, que nunca tiveram tanto trabalho, tanto projeto para fazer. porque o dinheiro do mercado e, sobretudo, o mercado imobiliário está aí flutuando e buscando alternativas de acumulação e, do meu ponto de vista, não é para demonizá-lo, mas é saber trabalhar com ele, saber operar, inclusive, do ponto de vista da extração das mais-valias que ele é capaz de gerar na dinâmica imobiliária privada. Então, acho que esse é um ponto muito importante da gente saber operar nesse plano diretor a volúpia do mercado imobiliário do Distrito Federal que está no mesmo nível de São Paulo. Aliás, eu diria talvez até mais, o metro quadrado, o valor do metro quadrado no Noroeste era o metro quadrado dos Jardins e do Morumbi em São Paulo, do Leblon no Rio de Janeiro e da Barra da Tijuca. Então, acho que é esse elemento dessa pujança do mercado imobiliário, da volúpia do mercado imobiliário por terras, inclusive, que não são áreas necessariamente centrais. Podem ser subcentralidades. Essa é uma pista interessante. Podem ser subcentralidades também. E acho que é muito interessante quando a gente pensa... Eu queria arriscar aqui, Vicente, uma provocação, quer dizer, acho que formular uma proposta de estratégias para diminuir sorrateiramente o perímetro urbano do Distrito Federal, diminuir sorrateiramente. Eu queria ter tempo para explicar o que é sorrateiramente. Pois é. que vai ter aqui, né? A gente pode, conversando aqui com a organização, acho que a conversa está muito boa, só que a gente corre risco sério de derrubar a nossa sala. A coisa é isso. Então, para não ser derrubado e ter algo a falar, eu vou pedir para que a gente comece a concluir, passar a palavra para o Renato e para a Camila, já que tanto eu, você, quanto a Renata falamos demais, para que você faça algumas conclusões, eu passo a palavra para vocês, Renato e Camila. Oi. Não, não, na verdade, acho que é isso, achei interessante as colocações, eu tenho uma experiência com o plano de diretores que é mais antiga, já faz aí alguns anos que eu não estou diretamente lidando com isso, então, fiz mais essa tentativa de conectar com a forma e vim aqui mais para ouvir mesmo e tentar me atualizar um pouco nesse debate, agradeço pela oportunidade de poder ter ouvido tantas apresentações tão interessantes. Eu vou só fazer eco aí para o Renato também agradecer, falar que eu aprendi um monte e que eu continuo muito, muito interessada em entender cada um pouquinho mais sobre essa cidade tão especial de vocês, então, obrigada, Vicente, pelo convite e até uma próxima. Obrigado, Camila, e eu acho que brevemente você acha que está na equipe do MDR, do BID, então... Pior que eu estou, pior que sim. A gente vai ter que conversar bastante dos próximos... A Isadora postou aqui para a continuidade dessa nossa conversa, para a gente continuar essa... Para o Ben falar desse, o que é o sorrateiro dele, para ele explicar esse conceito de sorrateiro, ela postou aqui o link do cafezinho, então, quem quiser continuar essa conversa, vamos continuar lá, liberar a Isadora, que está aqui nos dando esse suporte, via Inamparque. Eu acho que o tema é bastante gigante, a gente ia continuar falando aqui com certeza mais de hora, mas a gente tem esse outro fórum para a gente continuar essa conversa sem esse controle rígido de tempo. Só agradecer a participação da Camila, do Renato, do Beni, da Renata, foi... Eu acho que a gente conseguiu casar bem umas visões distintas e fazer quase um enredo, contar uma historinha sobre o plano diretor e um pouco essas visões distintas e a complexidade que é tratar o... Não somente, acho que o território de toda cidade grande tem essas especificidades que estão presentes também aqui no Distrito Federal, nós temos o mercado de um lado, nós temos essa lógica das decisões individuais, tanto das famílias quanto de grupos organizados, quanto de empresas, o poder público tentando fazer essa mediação e mostra um pouco o que nós temos para frente enquanto continuidade desse processo de revisão. A gente compartilha algumas visões que o Beni fala, de algumas críticas e é muito difícil você revisar isso, uma visão nossa da equipe que está na frente do processo de revisão, é revisar algo que ainda teve uma baixa implementação, então a gente quase que fica tateando, assumindo algumas hipóteses e tentando comprovar isso no diagnóstico e no prognóstico para avaliar se aquela política pública que nem sequer foi implementada poderia dar certo ou não, então acaba sendo, não chega a ser uma loteria, não chega a ser um frango com o frango com farofa, mas a gente sabe que o mouse tem poder e às vezes a gente carece um pouco de prática das políticas ainda postas nos instrumentos de planejamento para fazer uma avaliação mais efetiva se o que do excesso der errado e o que pode ser modificado, então isso, a gente começa um processo de revisão já com a crítica do processo de implementação do plano que eu acho que é a grande dificuldade. Só agradecer a todos que ficaram conosco até o momento, tivemos um pico aqui de 32, 33 pessoas na sala, eu não estou acompanhando as demais salas do Ennamparque, mas eu acho que foi uma boa, foi um bom público, tá, e só agradecer a todos e que participem do processo de revisão enquanto sociedade civil organizada, enquanto sociedade civil não organizada também, que compareçam nas reuniões que nós temos para frente, nesse próximo ano, um ano e meio de debate público sobre o instrumento para a nossa cidade, tá bom? É isso, obrigado a todos, vamos para o cafezinho. Gente, eu não vou poder ir para o cafezinho porque eu tenho que trabalhar na sequência, mas para mim foi um prazer participar desse debate, viu? Não, obrigado, até aproveitar do bem. A Marcela está orientando também? Você também é a minha vítima, né? Eu sou também sua vítima, mas eu estou relutando para qualificar, então vamos falar para o pessoal que está me defendendo agora. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, obrigado. Tchau. Um abraço para todo mundo. Um prazer. Até mais. Tchau. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti